Estamos no ar com mais um A Deriva, eu sou o Arthur Petri e na mesa está o grande Caio Delacqua e os avisos de hoje. Fala Petri, beleza? Tudo bem? Tudo certo, 300 mil seguidores, 300 mil inscritos no YouTube. Ah, boa, boa. Tem que só marcar, fazer essa marca aqui de aplausos. Número redondo, gente. Obrigado a todo mundo que tenha inscrito aí. Mais gente pra gente bloquear no chat. E mais gente pra gente se irritar com os comentários. Mais print daqueles que a gente manda um pro outro. Olha esse comentário desse cara aqui, print. Mas é uma notícia boa. Galera, se vocês quiserem interagir hoje aqui no programa, é sacochei.tv. Lá vocês vão encontrar o grupo do Telegram. Tem um botão lá do Telegram que vai direcionar vocês pro grupo principal da Sacochei TV. E lá na descrição tem o grupo da Deriva, onde você pode mandar mensagem, você manda suas perguntas lá. E a gente sempre prioriza o Telegram, beleza? Também tem podpá.com, o site do maior podcast do Brasil. Onde você compra as Sparks e manda mensagem de texto, áudio e vídeo. Então você pode mandar por lá também. É isso aí, tamo na Twitch TV. Mas a gente não leu o chat de lá, a gente leu do YouTube. Se a mensagem do YouTube for boa, a gente salva aqui e eu leio depois no final do programa, beleza? Não precisa mandar super chat aí, não precisa mandar dinheiro, a gente vai ler sua pergunta se ela for boa. É isso aí. Então antes da gente começar também, nós temos aqui o nosso patrocinador que é a Insider. Qual é o cupom de desconto pra galera, pra ir lá no site da Insider e comprar as roupas da grande... Ó, tô usando a camiseta da Insider. Tu não fede. É maravilhoso. Ela é toda... Ela molda durante o exercício físico. É muito bom. E dá pra usar também no dia a dia. Ah, não é só pra academia? Não, dá pra usar no dia a dia. Eu sou aquele cara que fica o dia inteiro no PC sentado e fedendo. Dá pra usar. Não vai fazer nada, dá pra usar. É, mas isso aí é um gamer... É um gamer. É um atleta de e-sports. É, aham. Você pode usar essa camiseta também. É verdade. É um atleta usando uma camisa de esporte. Isso, você pode sair pra comer também, ir no mercado, qualquer lugar. A cueca é muito boa também. A cueca da Insider, ela não fica enrolando que nem a da... Verão é foda que eu tenho que usar duas cuecas às vezes. Por quê? Não, porque soa demais. Você vai pagar uma conta na lotérica, você parece que pulou na piscina. Ah, tá. Entendi. Deu um mergulho. É, exato. Não consigo. A cueca da Insider é muito boa também. Ela fica... Ela não enrola aqui e ela fica... Parece que eu tô apelado. Nossa. A tua bola fica confortável. É muito bom. É maravilhoso. É isso que eu quero, né? Essa evolução da cueca. Então você acessa aí Insider.com.br. Isso. Tem o cupom de 12% off. O cupom é ADERIVA20. Tá aparecendo na tela aí. Boa. Então, ó. Vou entregar pro Caio Fábio, o grande Caio Fábio, o presente da Insider aqui. Meu querido. A camiseta pra... Muito obrigado. Bem confortável. Ela será usada com uma regularidade enorme, porque esse tipo de pano e material aqui, isso aqui é bom até pra pijama, até pra dor. É bom, né? Gostosinho. É muito confortável. Gostosinho, gostosinho. Meus pijamas são todos assim. Já que eu não tenho esse suor todo de malhação... Dá pra ficar confortável. Ah, é pra ficar bem, porque eu sei como é gostoso. Então, pessoal, entra aí. Insider.com.br. Bom, é um prazer te receber aqui. A gente tá tentando te trazer há bastante tempo aqui no programa. Ah, inclusive a Bianca vai participar hoje também. Dá um oi pra galera aí. Que ela é responsável por te apresentar pra mim. Eu não conhecia e ela era envolvida na igreja, né? Oi. Oi, Bianca, querida. Tô nervosa. Qual era a igreja que tu... Não fica nervosa, não. A igreja que eu ia... Não, não vou falar. Não, era evangélica, né? Era evangélica. Porque isso é uma entregação. Eu já entreguei uns podres, então é melhor não falar o nome. Ah, você já falou o que rola lá. Então não pode dar a placa. É, nada muito diferente do comum, né? Do comum. Aquela diferença de pessoa... O comum é que o comum hoje em dia anda absolutamente distorcido, né? Doecido e até perverso. Sim. E quando eu conheci você, na primeira vez eu não gostei, porque era muito diferente de tudo que eu tinha visto na igreja. É. E aí eu fiquei, nossa, esse cara é muito doido. Aí eu fui ficando mais velha, fui estudando, vendo seus vídeos. Meu irmão que apresentou, na verdade, ele é muito fã. E aí foi o meu primeiro ato de rebeldia, escutar o Caio Fábio. O punk rock de Deus. Mas quando ela me mostrou teus vídeos, eu senti muito mais liberdade para estar dentro desse mundo de Deus e tal. Falou comigo que não sou uma pessoa religiosa que vai à igreja ou que necessariamente estuda sobre isso. Como é que tu entendeu isso, que todas essas ideias de Jesus e de Deus, ela é acessível para qualquer um, até quem, as pessoas que nunca lidaram com isso desde a infância e na sua juventude? Porque elas foram acessíveis a mim. Eu sou o meu primeiro laboratório de Cristo a ser observado por mim mesmo. Eu estava vindo de uma existência precoce demais, em todos os sentidos. O sexo começou para mim com cinco anos. A babá do meu irmão resolveu transar comigo. E ela fez isso até aos sete. Aos sete eu estava desesperado por mulher. Eu fiquei igual um animal sexual. Eu ia para debaixo das mesas, dos jantares na minha casa, para ficar vendo as calcinhas das mulheres, tentando chegar bem perto para sentir o cheiro que emanava delas. E não consegui mais parar esse negócio de menina. As amigas dos meus pais, as filhas deles. Eu era um traçador de tudo que eu podia, até onde permitiam e até onde se podia ir. Quando eu cheguei na adolescência, os meus amigos estavam começando a ter conflitos de masturbação, que eu já não tinha. O meu negócio era com as domésticas do prédio, ou as meninas mais abertas. Aí tem um detalhe, né? Aí a garota de dezoito anos, quando vem que tem um menino de doze, treze, que é safado para caramba, e que já não é virgem de nada, elas começam a brincar contigo também. E aí eu fui gostando e conclusão, eu nunca me relacionava com ninguém da minha idade. Era sempre com gente mais velha. Aí entrou a luta na minha vida, que já tinha começado com os sete anos. Quando o meu tio, que tinha feito jiu-jitsu com os Gracie, era um médico, voltou e começou a ensinar a mim e a um primo meu. E todo sábado e domingo a gente saía no pau lá, patrocinado por meu pai e meu tio. Só não podia soco. E aí brigar virou uma coisa simples para mim também. Aí mulher, defesa pessoal, luta, foi dando uma segurança extraordinária. Parece que não. Uma boa parte das inseguranças das pessoas tem a ver com a sexualidade, até definirem uma identitariedade que eles possam chamar de sua. E também bullying, isso tudo que eu nunca sofri, também nunca fiz. Mas toda vez que tentaram fazer comigo, acabou na hora. Eu resolvia no momento. O cara dizia, eu vou te pegar lá fora. Quando ele terminava de falar, já estava entrando um assim no meio da cara, jogava no chão e cobria. Aí, pois bem. E aí os amigos ficaram todos muito mais velhos. Por exemplo, eu me tornei amigo do Arthur Vigílio Neto, do PSDB, que é mais velho do que eu, uns oito anos. Naquele tempo, com quinze anos, eu fiquei íntimo dele. E ele já era formado em Direito, em Jornalismo, mas era faixa preta naquele tempo, primeiro ou segundo o Dan, lá dos igreis. E aí, eu fui morar com ele, ele me levou pro Rio, eu morei na casa dele muito tempo, treinava lá com os melhores igreis. Durante toda essa história, já tinha Deus, ensino religioso na tua vida? Não, tinha a memória do que minha mãe e minha avó me falavam. Então, elas eram presbiterianas, mais religiosas do que espirituais, elas tinham mais aquela casca da religião. Meu pai, que era um agnóstico e que foi o homem, a pessoa mais importante da minha vida, se converteu lendo a Bíblia sozinho, lendo a Epístola aos Hebreus. E aí, ele ficou impressionado com uma definição de fé que tem lá e que diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a firme convicção de fatos que se não veem. Aquilo mexeu com o intelecto dele e ele resolveu ler o livro todo, que ele nunca tinha pegado. Aí, minha mãe percebeu que se ele entrasse pelo Gênesis, ele ia parar no livro de Levítico, naquelas leis antiquadas, pedrada, violência como punição e tudo mais, bem primitivo. Ela disse, não, ele é um humanista, ele não vai sobreviver a isso e era um dos melhores advogados. O meu pai, ele chegou em Manaus, ele tinha a maior banca advocacional da cidade. Quando ele foi atingido pelo golpe militar e nós mudamos para o Rio, no Rio, dois anos depois, ele já tinha a segunda melhor banca do Rio. O Bernardo Cabral, que foi relator da Constituinte, era auxiliar do meu pai, trabalhava para o meu pai. Então, o cara era genial mesmo, papai. Além de tudo, ele era um cedo há 20 anos. Ele calculava estruturas, ele fazia aparelhos, ele construía. Tinha um pendor arquitetônico extraordinário, uma capacidade de física aplicada ao uso de energias diversas. O papai já trabalhava com vento, com água, com tudo, desde que eu era menino. Ele fazia as coisas operarem no sítio, na casa, na fazenda, com essas forças da natureza. Então, quando ele se converteu, foi lendo os evangelhos. Minha mãe falou, não, esse livro é diferente. Para você entendê-lo, você tem que começar pelo fim. Aí ela abriu em Mateus, num domingo, três da tarde. Aí ele leu Mateus, Marcos, Lucas e João. No mesmo dia, chegou em João 19, que é sobre a crucificação de Jesus, três horas da manhã, mais ou menos. Aí ele disse que ficou com a convicção de que não tinham sido os romanos, nem os judeus, a causa da morte de Jesus. Ele entendeu que Jesus tinha morrido por ele, por cada indivíduo. Pelo pecado humano, pela maldade humana, pelo egoísmo humano, pelo desamor ao amor que existe no coração de quase todos os homens, o culto ao egocentrismo. Ele entendeu e ele caiu de joelhos na cozinha da nossa casa, chorando e dizendo, Jesus me perdoa, eu te matei. Eu te matei. Como é que tu absorvia tudo isso nessa época sendo jovem? Ah, eu fugia, né? Eu não queria nem ouvir. Eu ia embora. Eu digo, eu não quero. Eu fui fugindo de casa. Com 15 anos eu saí de casa. Fui embora de casa. E até aos 15, entre os 13, que foi quando isso aconteceu com ele, e os 15, eu vivia muito mais na casa de amigos e tudo, porque eu não suportava aquele ambiente da minha casa, que era muito bom, mas era tudo que eu não queria pra mim. Aí eu acabei indo pro Rio de volta com o Arthur Neto e Arthur Vigílio Neto. Fiquei lá na casa dele. Aí fui me envolvendo intimamente com os greyses, com os melhores greyses que já existiram, né? Desde o velho Hélio, ao Carson, ao Rollis, ao Hazen, que eram figuras muito boas de luta. E o Rollis, um ser humano também maravilhoso, morreu de asa delta precocemente. Mas naquele tempo, o jiu-jitsu não é como é hoje, que é praticamente quase uma luta olímpica. Naquele tempo, você aprendia pra sair no pau. Como não tinha campeonatos de luta pra valer, de mão limpa, conclusão, você ia pra rua provocar gente grande, só pra dar demonstração de que não adiantava o tamanho do cara se ele não soubesse nada, ele era uma criança na tua mão. Desafiava outras lutas também? Outras lutas. Eu me inaugurei no jiu-jitsu greys, indo pra dentro da senzala que funcionava ali atrás do Canecão, no passado, e que era o melhor grupo de capoeira do Rio de Janeiro. Então nós fomos, invadimos a senzala, no meio de um campeonato, chamamos todo mundo pro pau, aí dizem, olha, dança é dança, luta é luta, vocês são bons de dança. Agora não aguenta, não aguenta um minuto e meio se a gente partir pra dentro. Aí foi aquela coisa de calma, calma, calma. Mas era assim, em qualquer lugar, se você fosse à praia e alguém não tirasse uma onda, ou você não mexesse com uma menina muito gostosa e o cara dela não se levantasse, imponente, viesse e tal, você não ficava satisfeito sem botar o sujeito no chão, esfregar a cara na areia e dizer, você é um palhaço, olha só, homem pra você sou eu, aquelas idiotices dos anos 70, e aí eu fui naquela história toda, me meti com muita coisa errada, vários amigos meus foram presos e levados pra Ilha Grande, eu escapei por pouco, porque eu tinha ido a Niterói, quando eu voltei disseram, corre daqui, porque eles estão passando o pente fino. Aí eu fui me refugiar em Niterói, fiquei três meses lá e voltei pra Manaus. Voltei pra Manaus muito, muito angustiado, com uma vontade de morrer, uma impressão de que a minha vida não fazia sentido e que não havia nada nem proposta alguma que fosse dar um significado legal pra mim. Por que isso? Um vazio inexplicável, um desejo de morrer, uma oquidão existencial e quanto mais eu achava que as coisas que preenchiam a vida e que todo mundo dizia que a eles fazia bem e eu provava de tudo, todo dia, o dia inteiro e eu só ficava cada vez mais vazio, me fez voltar pra Manaus querendo um novo projeto de vida. aí eu falei, bom, eu preciso namorar, porque eu nunca namorava, eu só ficava, ficava, ficava com uma mulher depois da outra, mas namoro, relação, intimidade, carinho, eu não tinha tempo pra isso. E nunca fui emulado emocionalmente e sentimentalmente nesse sentido. Aí eu falei, preciso trabalhar, porque eu ganhava dinheiro vendendo muamba com um amigo meu, né? A gente ia pegar muamba lá no meio do Rio Negro, em Manaus, pra vender pros ricos da cidade. Depois de um tempo eu comecei a vender microfilme, que era um ácido que tinha muito nos anos 70, LSD, microfilme, essas coisas assim, pra fazer uma grana, e uma coisa que eu fazia, que era assalto à mão desarmada. Eu andava por aquelas ruas da Avenida Atlântica, naquele tempo não é como hoje. Hoje é um negócio decadente, naquele tempo era tudo muito bonito, gente bonita, meninas lindas, homens fortes, e era uma época áurea. E aí eu via uma garota muito linda, com um cara bonito, o meu amigo, que eu não vou dizer o nome dele agora aqui, porque ele não tem nada a ver com isso, parava o bugre dele, ou o Alfa Romeo que ele tinha, e eu dizia, aquele ali é bom, aquele ali é bom. Eu só ia em cima de homem, grande, forte, bonito, com gatas. Aí eu corria e dizia, meu amigo, a minha noite tá começando, eu tô sem dinheiro pra começar, me deu a impressão que você é um cara generoso. E aí era o tempo todo com a mão batendo de lá pra cá, aí o cara olhava e dizia, por que que eu vou te dar dinheiro? Eu digo, porque você é um dos homens mais bonitos de Copacabana, eu não quero fazer você em dois minutos se transformar no mais feio. Aí o cara dizia, você é engraçado, que era a saída dele, né? Aí ele metia a mão no bolso e eu digo, divide, divide, você tá com muito, aí ele me dava. Eu fazia isso umas oito, dez vezes por noite, ficava cheio do dinheiro, aí era Lebaton, Nilgiral, Zepilim, ia gastando dinheiro nos pontes da night ali em Ipanema, Copacabana. E fui, eu fiz isso muito tempo, até que um dia um oficial do exército me salvou. Eu vi esse cara, que devia ter uns quarenta anos, forte, bonito, com uma mulher bonita. Três criancinhas, o que quebrava o meu padrão. Então, se fosse casado e tivesse filhos, eu nunca entrava nessa, mas nesse dia eu não sei que loucura foi aquela. Aí eu fui lá, ele tava ali na frente do Cabral, na Bolívia, com a Atlântica, tinha uma sorveteria do outro lado da rua, tomando um sorvete. Aí eu fui lá e vim com o mesmo papo. Aí ele olhou pra mim e falou, olha, eu tô olhando nos teus olhos e eu sei que você tem um pai bom atrás de você, você tem uma mãe legal, você tem família, você não é como essa moçada aí. E eu não quero te fazer mal, olha pra trás de ti. Aí eu olhei, tinha três carros pretos com faixa, placa oficial, uns caras grandes, armados. Ele falou, eles trabalham pra mim. Eu sou major, assim, 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 cumpre as funções tais, tais, tais. Se eu fizer assim, você tá liquidado aqui. Mas eu não quero fazer isso. Vai pra tua casa, procura os teus. Ele me deu um conselhaço. Eu olhei pra ele e cheguei a me emocionar com a bondade dele pra comigo. Aí eu falei, muito obrigado, eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aquilo iniciou um processo de angústia enorme. Quando eu fui pra Niterói, quando os meus amigos foram presos, eu fui pra casa de uns amigos do meu pai, o Reverendo Antônio Elis, Dona Maria José, e os filhos, que eram muito doidos, a maioria deles, mas ninguém como eu. Era tudo sacristão, perto do estilo de vida que eu tinha. E eles estudavam, todo mundo indo pra faculdade, tendo uma vida normal. E eu fui ficando tão deprimido com o vazio da minha vida. Falei, eu vou voltar pra casa. Meu pai me mandou uma passagem e eu voltei com esses objetivos. Namorar, trabalho e voltar pra escola pra poder fazer vestibular. Eu queria fazer arquitetura. Foi nesse meio tempo que aconteceu uma coisa extraordinária comigo. Eu entrei numa angústia tão grande que eu saí procurando uma arma. Ainda tive esse pudor de dizer, eu não quero me estourar contra um muro. Pegar minha moto, eu dirigir uma 350 da Honda. Eu não quero me estourar contra um paredão, porque a mamãe não merece ver o filho todo arrebentado. Mas um tiro na cabeça é uma coisa mais suave. E aí eu fui atrás de uma arma na casa de um amigo meu. Quando eu ia no caminho pra lá, tinha uma multidão atravessando a rua e a moto não passava se eu não pedisse licença. Quando eu fui tentando abrir caminho, veio um rapaz, me pegou pelo braço. Eu já estava estudando no último ano de edificações da escola técnica. Já tinha sido rematriculado. Aí ele falou, cara, você está com uma cara de morte. E de quem quer morrer. Eu falei, eu estou procurando uma arma, meu irmão. Eu não quero mais ficar nesse mundo. Aí ele falou, não faça isso. A tua vida nem começou. Você pode ser uma bênção pra milhões de pessoas. Entra aqui e ouve uma mensagem que vai mudar a tua vida. Aí eu fui lá pra cima, pra uma galeria que só tinha gente doida. Era uma igreja pentecostal. Daquelas bem malucas, sabe? Tinha um cara sentado do meu lado, fortão, com uma criancinha no braço direito. Aí o pastor falava qualquer coisa lá que ele nem estava entendendo. Nem o pastor sabia o que estava dizendo. Aí eles gritavam, aleluia! E a criancinha chorava e ele sacudia a criança. Parecia que era um chocalho. E eu dizia, cara, eu estou aqui. Fumei 14 baseados hoje. Já tomei não sei o que. E quem está sóbrio aqui sou eu. Só tem maluco nesse negócio. Aí de repente o pregador falou algo. Fez uma pergunta. Vocês sabem por que que no alto da cruz de Jesus tinha uma epígrafe gravada em hebraico, latim e grego? Esse é Jesus, o Nazareno, o rei dos judeus? Aí eu doidão, né? Ouvi aquele negócio e falei, cara, interessante. Eu não sei, por que será? Aí eu fiquei esperando a resposta e o cara não respondia. Eu fui ficando até meio agitado. Aí ele falou, é porque o hebraico era a língua do monoteísmo. O grego era a língua da filosofia. E o latim era a língua da política e do direito romano. Foi por isso que se estava dizendo que o mundo inteiro precisava saber que Jesus é rei. Aí o que ele disse não me causou um impacto, mas a viagem na qual eu estava, cara, me transportou esse negócio de viagem para fora da atmosfera. Eu fui embora sem Elon Musk, sem ninguém. Eu saí da Terra, eu fui vendo aquele mundo pequeno, aquele vazio cósmico. E eu era um meteoro, era qualquer coisa sem eixo gravitacional, perdido no espaço, vagando, sem atratividade nenhuma. Tu conseguiu enxergar a física do que estava acontecendo contigo. Isso, eu sempre fui apaixonado por física, desde o meu pai. Aí eu me vi ali como aquele ser sem referência, sem eixo, sem gravidade. E aí eu comecei a chorar, 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 chorar. Saí correndo de lá, montei na minha moto e fiquei até umas três da madrugada andando pelas estradas do Amazonas ali fora de Manaus. Naquele tempo você saía cinco minutos de Manaus, já estava na mata. E eu andando e sentindo aquele cheiro de floresta, chorando, chorando. E eu dizia, Jesus, mamãe e papai dizem que tu és essa força atrativa, gravitacional, que é em torno desse sol que tudo gira. E eu comecei a falar, me pega, faz alguma coisa comigo, porque eu sozinho não vou acertar esse caminho. Eu fui para casa, três da manhã, e me ajoelhei e fiz a minha primeira oração espontânea. Eu falei, mamãe me falou que tu vieste para buscar e salvar o perdido. Então, se o teu negócio é com gente perdida, eu sou o sujeito ideal para ser achado, porque eu estou mais perdido do que eu, não estou conhecendo. E aí eu dormi, quando foi umas seis para sete horas, eu acordei debaixo de um domínio estranho, que me jogava de um lado para o outro, eu não tinha poder sobre os meus movimentos. Parecia uma sujeição maligna, uma dominação. E eu gritava sem nenhuma autodeterminação muscular, física. Meu pai ouviu aquilo, foi correndo no meu quarto. Quando ele me viu, ele falou, eu não gerei filhos para serem habitação de demônios. Eu gerei filhos para serem santuário do Espírito Santo. Fica livre, meu filho. Aquela coisa, foi embora, eu chorei a beça, ele me levou para a cama dele, me deixou lá, eu fui entrando em uma posição fetal. Quando eu acordei, eu estava todo fetozinho, engolidinho. Aí ele falou que precisava conversar muito comigo. Aí eu falei, eu sei o que o senhor vai me dizer, mas eu estou precisando ficar sozinho comigo antes. Eu peguei a moto, eu tinha uma Honda e eu tinha uma Yamaha, motocross. Aí eu peguei a Yamaha e entrei no mato mesmo, você passava por tocos grandes e árvores. Eu fui até que eu cheguei num lugar onde tinha um igarapé lindo, puro, cristalino, com aquela água assim de Coca-Cola que vai passando por causa das folhas da floresta. Mas é cristalino, você atravessa tudo, vê os peixinhos. Aí eu entrei ali e falei, Jesus, agora somos eu e tu. Eu já fui batizado na Igreja Católica, já fui batizado criança com meses na Igreja Presbiteriana. Nada disso significou coisa alguma pra mim, agora somos eu e tu. Aí eu me joguei pra trás em nome do Pai. Aí eu fui lá no fundo, vi os bonitizais em cima. Voltei em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Saí dali correndo, correndo numa alegria louca. Aí peguei minha moto, achei o veio da estrada de barro. Encontrei uma ex-namorada minha, uma menina com quem eu tinha ficado várias vezes, e um colega meu, todos dois montando cavalos de raça ali dentro da estrada da mata. Aí ele parou e falou, o pessoal me chamava de seu caião, então de poderoso caião, por causa dessa brigalhada toda. Aí ele disse, o caião não tá afim de fumar? Ó a mutuca que eu tô aqui, era um jornal cheio de maconha. Aí eu falei, ó, eu já fumei maconha mais do que você pode imaginar, mas eu não tô mais afim não, cara. E daqui pra, aquele cara que fumava maconha, aquele cara que saía contigo, fulano, tá morto, eu deixei morto no Igarapé, há uns três quilômetros atrás de mim. Aí eles ficaram olhando, não entenderam nada. Eu falei, espalha na cidade, diz pra não me provocarem, porque ainda não tô muito controlado não. Aí eu voltei pra casa, e o meu pai sentou comigo, e falou, filho, você nasceu pra ser de Deus, mesmo que eu fosse um agnóstico. Eu, como agnóstico, sempre soube que você era uma alma diferente. E chegou a tua hora. E ou é Cristo, ou é o caos, do jeito que você tá vivendo. O que é que você vai querer? Eu falei, não, já tá decidido. Eu só quero saber o que eu faço. Aí ele falou, quais são as tuas piores lutas na vida? Eu falei, mulher, e me controlar contra a provocação dos demais, em relação a brigar. Agora, eu falei, essa segunda é mais fácil. Mulher que não dá, pai. Eu tenho um negócio, desde criança, o senhor sabe, foi o senhor que mandou a moça embora, quando eu tinha sete anos. Desde aquele tempo, eu não sossego. Eu sinto cheiro de mulher, assim, a distância. E vai ser a pior luta da minha vida. O que é que eu faço? Essa eu não me seguro. Aí ele falou, não, segura sim. Tem saída pra tudo. É uma questão de definir o seu pendor. Pra que lado você quer pender? Até agora, você escolheu um pendor, ou nem escolheu, foi levado a ele, foi gostoso de ficar nele. Agora, lúcido, você vai ter que escolher o seu pendor. Mas tem como escolher, sendo que todo o teu corpo, toda a tua natureza, tá te levando pro outro lugar? Tem. É que você é maior do que a sua natureza. É uma coisa que a maioria das pessoas não entendem. A maioria das pessoas vivem como águas vivas, assim, de pulsão. Pulsão. Entra alguém aqui, te xinga, você fica louco, pega um negócio desse, tasca na cabeça dele, só vai pensar depois. E a maioria de nós é mais, nós somos mais entes reagentes do que reflexivos, capazes de fazer a escolha. O único problema é esse início. Pra você ir definindo os pendores. porque a pergunta que você me fez, foi a pergunta que eu fiz ao meu pai. E aí ele me deu a seguinte resposta. Ele falou, você até hoje alimentou esse bicho, esse predador, com carne. Você dá carne pra ele. Você acorda com tesão, você quer comer alguém. Você acordou com raiva, você quer que alguém te provoque pra você encher a cara do sujeito. Você tá entediado, você toma um ácido, você não sei o quê. E aí ele foi dizendo, isso tudo é carne. É alimentar o predador. Eu vou te ensinar a alimentar esse ser divino, maravilhoso, que existe em você, que você não conhece. eu vou te apresentar a você, a esse seu eu superior. E aí eu falei, mas como é que eu encontro esse outro cara em mim? Aí ele falou, você tem que renunciar aos demais, às pulsões diferentes. Eu falei, mas aí é o problema, pai. Ele falou, não, é simples. O que eu vou te dizer parece idiota quase. Mas eu aprendi a inclinar o meu pendor na direção certa com jejum e leitura dos evangelhos. Quanto mais eu lia os evangelhos e eu aprendia como era a mente de Cristo, como é que Jesus pensava a vida, pensava o inimigo, pensava as mulheres, os homens, os ricos, os pobres. E ele diz, tá tudo ensinado a viver ali. E não é viver pra ficar triste, aquela é a vida que traz alegria. Ele disse, eu vim pra que tenham vida e vida em abundância. Então eu não tô te chamando pra um encolhimento, eu tô te chamando pra uma hiper-super-expansão do teu ser. Então, vamos começar a jejuar comigo? E ele jejuava naturalmente. Aí eu fui aprendendo um prazer no jejum. Muito doido, meu irmão. depois de uns três meses jejuando, os meus amigos me ofereciam qualquer coisa. Eu digo, não, cara, eu aprendi a viajar agora. Agora que eu tô viajando. Tô entrando em lugares e dimensões dentro de mim mesmo. O céu é dentro da gente. E aí foi crescendo, crescendo. Logo eu comecei a pregar o evangelho que eu sabia, o que eu já tinha aprendido na leitura. Perguntei ao meu pai, se eu precisava de técnica. Ele falou, se puser técnica, estraga. Vai pra rua, vai pra esquina, vai pros teus amigos hippies na praça, pessoal do Iahuasca, de tudo. Senta com a moçada e fala do que você encontrou. Aí quanto mais eu falava, mais aquilo se adensava em mim, mais a minha responsabilidade de como a mensagem crescia e quanto mais ela crescia, mais a minha mente espiritual se desenvolvia. E mais simples foi se tornando tudo. Alguns meses depois eu já nem me lembrava mais de como eu era tão perseguido pelos meus próprios desejos mais primitivos. E aí tudo foi ficando no lugar. Eu não perdi o tesão, obviamente, mas ele foi canalizado, eu não fiquei um ser passivo, eu só me tornei um cara pacífico, mas extremamente assertivo na minha pacificação e foi crescendo. Aí logo, logo o dono da Globo em Manaus, porque eu era um cara famoso na cidade, nas brigas, nas mulheres e também desfile de moda. Eu fui manequim durante um tempo e me vestia bem porque eu só desfilava para marcas boas. lá da Zona Franca de Manaus. Aí todo mundo me conhecia, eu ia aos melhores clubes e gostava de mulher casada, aquela coisa toda. Aí ele ouviu dizer, né, que eu tinha sofrido uma metamorfose. Aí ele me chamou, doutor Felipe Dal, dono da rede amazônica de televisão, amigo de infância do meu pai. Aí ele me chamou lá e falou, olha, eu já ofereci a minha TV para o teu pai falar muitas vezes, mas ele diz que não tem vocação para rir para câmeras. Mas eu estou te chamando porque se você trouxer uma vez no ano alguém que tenha tido a experiência que você teve, eu renovo o teu contrato. Eu renovo o teu contrato com gente transformada. Você aceita? Falei, então já tenho um contrato de mil anos com você porque tem uns mil jovens se reunindo comigo todo sábado e o pessoal está mudando lindamente. Aí ele falou, quando é que você quer começar? Eu falei, o senhor que diz. Naquele tempo não tinha gravação, só tinha gravação em preto e branco para o telejornal, para o serviço de informações checar, se não tinham dito nada errado. Mas programação normal era tudo ao vivo em preto e branco, umas fitas de uma lapada enorme. Aí me soltaram lá no ar. aí eu falei, meia hora sem parar. Tá, 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 os telefones da emissora explodiram. Aí ele falou, então, olha, todo domingo de seis e meia às sete horas da noite, você tem um horário aqui na região. Eu vou abrir um horário para você aqui na regional da rede amazônica de televisão. E aí tudo começou? Aí explodiu, dois anos, três depois, eu já estava no Nordeste todo, depois do Rio de Janeiro, depois no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, cobri o Brasil inteiro. Aí eu entrei no satélite, eu transmitia do Amazonas para o resto do Brasil, ainda morando lá. Em 1980, eu voltei para o Rio, mudei para o Rio e aí comecei a fazer no Rio, depois eu estava fazendo em todos os canais e a TV Globo, o João Roberto Marinho, de quem eu fiquei próximo, podia dizer até que de certa forma amigo, me ofereceu um horário todo sábado de manhã para abrir a TV Globo. Aí eu comecei a usar, aí eles começaram a me escalar como alguém que dá opinião nos telejornais, aí eu fui falando sobre qualquer assunto eles me levavam para falar. Aí depois, quando inaugurou a Globo News, já foi há pouco tempo, há 25 anos, nos primeiros cinco anos eu ia para lá comentar quase tudo, eu e o Betinho, íamos juntos, ficamos muito amigos, eu e ele, e Zunia Ventura, aquela moçada toda ali do Jornal Globo, Jornal do Brasil, das revistas da época e tudo mais, e quando eu percebi, eu estava falando com o Brasil todo, todo dia, aí correu uma notícia, eu comecei também um trabalho de desarmamento nas favelas, levava alimento, brinquedo para as crianças, trocava brinquedo por armas de brinquedo e trocava alimentos por armas de verdade. Aí eu ganhei muita R15, os traficantes ficaram meus amigos, quando eu subia qualquer morro do Rio, os caras diziam, Reverendo Caio está subindo, a ordem era encoste as armas, ninguém com arma na mão. Houve algumas ocasiões, uma vez eu estava subindo no alto do Borel, lá no cruzeiro do Borel, e dois grupos estavam em guerra, o Borel com o Morro do Céu lá, todo mundo de tiro para lá, tiro para cá, o senhor não vai subir aí, eu digo, hoje é que é o dia de subir. avisem os dois lados que eu estou subindo. Aí eu fiquei entre os lados, todo mundo com arma na mão, eu falei, vamos fazer uma coisa, sinal de boa vontade, baixem as armas e quem quiser vir orar comigo lá no cruzeiro sobre a cidade do Rio de Janeiro, venham. Aí essa coisa foi ficando meio mítica na mídia do Rio, aí o governador que naquela altura era o Nilo Batista, substituindo o Brizola, me pediu para eu ser capelão de Bangu 1 em 1991, 92. Ninguém queria ir para Bangu 1, todo mundo tinha medo, porque lá estavam Gregório Gordo, Escadinha, Celsinho da Vila Vintém, japonês, o professor, os fundadores do Comando Vermelho e o pessoal que tinha acabado de começar o terceiro comando, eles eram inimigos, o Comando Vermelho tinha três alas e o terceiro comando uma ala. Aí diz, escolha uma ala para ir, escolha, mas não pode ir nas duas, eu digo, não, cara, eu não estou aqui em nome de guerra nenhuma, eu vou para todas as quatro. Aí eu ia, ficava uma hora em cada uma, pregava, aconselhava, aí comecei a atender as esposas e famílias de todos. Eu já tinha uma organização desde Manaus, que era Paralela Igreja, chamada Para Eclesiástica Vinde, que já tinha aquela altura centenas de pessoas trabalhando comigo no dia a dia, aí a gente organizava aqueles mutirões na casa dos presos, aí tinha mulher de preso viciada em pó, eu tinha amigos que eram donos de clínicas, eu internava de graça, fazia um tratamento, saiam felizes, então criou-se aquela aura de ação libertadora no Rio, aí começaram a vir governadores do Brasil inteiro querendo que eu fizesse as mesmas coisas nos seus estados, aí eu ganhei uma fábrica de 58 mil metros quadrados de cobertura e botei 66 projetos sociais funcionando lá, pagos pela Xerox, pela Kellogg's, pela Loteria Esportiva de Amsterdam, de grupos americanos, europeus, de empresas brasileiras, as mais variadas, 66 que atendiam 25 mil pessoas por dia e um psicossocial que atendia 4 mil adolescentes e mais milhares de familiares e a gente fazia com eles dentro da fábrica e com as famílias deles, aqueles mutirões de casa em casa, o fato é o seguinte, na região onde a gente estabeleceu o nosso projeto social, onde havia 400 mil pessoas, eu recebi da polícia a estatística de que o tráfico tinha diminuído para 5% do que originalmente era. Os traficantes diziam, olha, o senhor é o nosso pior inimigo, mas é o melhor amigo das nossas famílias. Como é que tu te auto-observava durante toda essa trajetória? Porque tu, de alguma forma, ainda se identificava com aquele jovem que estava perdido? Não. Ou de alguma forma ainda via ele em algum lugar? Não, eu logo, logo vi aquele cara sendo quem eu era. Era como se quem eu tinha sido tivesse sido. É a história do filho pródigo lá, de Lucas XV, daquele cara que era filho de um bom pai, dois irmãos e um deles era um sujeito para quem o mundo era pequeno demais. Aí ele pediu todo o dinheiro da herança dele, foi para uma terra distante, gastou tudo com prostitutas, com loucura, com tudo que havia para tirá-lo da sanidade, até que um dia ele, não tendo mais nada, foi viver com os porcos, comia babugens, disputava babugens de comida com os porcos. E aí, ele olhando a situação dele, ele lembrou do pai, da casa do pai, da origem dele, e ele disse, quantos trabalhadores do meu pai tem pão com fartura e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me ao menos como um dos teus trabalhadores. no início eu me sentia como aquele pródigo encarnando aquela história, voltando, tentando aprender a ser filho, a entrar naquela alegria de uma família saudável e maravilhosa. Mas logo, logo, aquilo ficou para trás, aquilo virou só uma história eventual. Como, por exemplo, faz muito tempo que eu não falo disso que eu estou falando aqui. Eu acho que eu só falei porque antes da gente começar o assunto houve um rolé verbal no tema, né? A gente está falando sobre sentir ódio e como é que desenvolve amor e acabou que a gente entrou assim. Mas faz muito tempo que eu não falo, não é o meu assunto. O meu assunto é o evangelho. Eu tenho trilhões de coisas dentro de mim inesgotáveis para compartilhar sobre o evangelho aplicado a tudo, a psicologia, a história, a arqueologia, ao que você quiser. Eu estou lendo um livro que se chama O Poder do Agora e lá pelas tantas o autor fala que todos os ensinamentos de Cristo estão falando sobre estar presente. E aí ele até diz que Cristo é a presença, é estar presente, é a inconsciência, é o demônio, blá, blá, blá. Essas histórias, os ensinamentos de Cristo, eles são manuais para a gente conseguir viver e ter paz nessa terra. Por que é tão difícil de compreender o que está ali se ele é tão simples ao mesmo tempo? Porque a religião complexificou a simplicidade do evangelho. O que na realidade a gente conhece hoje, por exemplo, ela falou ali do... não falou o nome da igreja. Esse negócio de uma igreja ter nome existir como um prédio é um anacronismo em relação ao evangelho. Jesus nunca teve um lugar para se reunir. A igreja de Jesus era quem estava com ele. Era gente. Como o Pedro diz, são pedras vivas. Cada um de nós somos pedras vivas dessa catedral invisível. Então, eu estou num encontro aqui, eu estou me sentindo num lugar igreja. Você é um homem do bem. Dá para ver em ti. Não precisa ir muito longe. Olha ela ali, lindinha. Olha o meu querido ali. Caio com cá. Eu caio com cá. Um cara do bem. Até para dizer que ele fica fedendo o dia inteiro atrás do teclado. Trocando de cueca toda hora. Toda hora, porque molha como se tivesse se pular de uma piscina de suor. Vocês são do bem. É a igreja que não deixa o pessoal ser do bem. Porque se você não frequenta uma igreja, você está desviado. Você, não é? Alô? Sim, e eu senti muito isso. Porque as brincadeiras que a gente fez aqui, muito tempo na igreja, quando eu tentava ser eu mesma, eu era muito reprimida. com qualquer brincadeira, qualquer jeito meu que fugisse do evangeliquez, era muito criticado. E isso me reprimiu de uma forma muito grande, que eu fiquei muito tempo infeliz. E eu queria perguntar isso também que o Arthur perguntou. Por que é difícil entender e por que criaram tantas regras para seguir o básico? E um jeito de comportamento, etc. Na realidade, até o quarto século, início do quarto século, o povo do evangelho, que é como eu chamo os discípulos de Jesus, eu não misturo cristianismo com evangelho. O povo do evangelho, eles viviam em alternâncias de períodos leves e rápidos de liberdade, dependendo do humor imperial romano, e períodos longos de perseguição. Eles já estavam há mais de 300 anos sendo perseguidos, mortos de todas as formas. Paulo foi morto por Nero, Pedro também, Paulo decapitado, Pedro crucificado. Aí a tradição diz que no final, quando iam levantá-lo na cruz, ele falou não sou digno de morrer como morreu o meu senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E aí tem todas aquelas histórias dos primeiros pais da igreja, nas gerações iniciais, se reuniam em paradarias, bosques, grutas, dependendo da circunstância, fora da cidade, para não atraírem perseguição. no entanto, nessa informalidade, nessa descentralização, a fé em Jesus e o povo do evangelho, a maioria dos quais escravos, se capilarizaram por todo o império romano. Logo, logo, o Egito estava cheio de mensagem do evangelho, o norte da África, a boa parte da Europa italiana começou a receber a palavra germânica e foi crescendo naquelas direções. Chegou às ilhas britânicas, o evangelho, mas não era cristianismo, era a pregação do evangelho de Cristo. Jesus não é fundador de religião nenhuma, ele ensinou um caminho para viver, uma verdade para praticar e uma vida como consequência disso, que é natural, se você bota o pé naquele caminho com sinceridade verdadeira, você desemboca no que ele disse que seria a vida abundante, não importando as circunstâncias, você teria uma paz ultra circunstancial para além do tempo, da hora e do momento teria essa presença pacificadora no teu coração de outurnamente. Até que o imperador Constantino com o império romano dividido e depois acabou matando o opositor para poder tentar unificar o império e recebeu a informação de um escriba dele que era cristão chamado Lactâncio que o único poder com capilarização suficiente em ambos os lados e em todos os lados do império romano era o povo do evangelho, era a igreja de Cristo que não era essa coisa, essa panaceia. E aí ele ficou pensativo, o Lactâncio disse para ele como é que aconteciam as coisas no meio desse povo e foi aquela hora em que indo para a batalha ele disse que viu um sinal no céu que era uma cruz e que no coração dele ele teve uma convicção que dizia que com aquele sob aquele signo ele venceria todos. Aí é quando ele manda trocar as águias do império romano por uma bandeira com uma cruz e ele começou a vencer unificou o império aí começa a degradação do povo do evangelho virando o cristianismo quem fundou o cristianismo foi o imperador Constantino no quarto século e aí o que ele fez ele isentou aqui como agora o Bolsonaro fez isentou as igrejas de pagamentos de dívidas de impostos os membros os cristãos começou a dar terras glebas áreas deixou que eles ocupassem templos pagãos para fazerem seus cultos autorizou a remoção de ídolos disso e daquilo que os que os cristãos do povo do evangelho não não adotavam como prática de veneração ou adoração ou oração ou qualquer coisa e aí cresceu o poder e com esse poder 40 anos depois meu amigo estava quase tudo corrompido quando se diz que o poder corrompe em qualquer nível inclusive o poder de natureza chamada espiritual quando não é espiritual e se transforma só em estruturalismo eclesiástico em nome desse negócio espiritual em nome de Jesus que é esse que não tinha onde reclinar a cabeça que vestia a mesma roupa viu Caio provavelmente sem cueca só com uma 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 fraldinha singindo por dentro andando no sol o dia inteiro que não tinha os olhos azuis nem era louro era moreno tosco da galiléia o cara pensa que alguém cresce em Nazaré e sai um um Alain Delon sei lá o que um DiCaprio coisa nenhuma ele era um macho ontem o Marcelo Marrom eh me mandou uma pergunta onde eu tava respondendo perguntas eh me perguntando escuta Caio me diz uma coisa Jesus era uma pessoa óbvia quem quer que passasse por ele dizia uau alguma coisa assim eu falei não prova disso é que quando foram prendê-lo Judas disse aquele a quem eu beijar é ele de tão óbvio que ele não era porque precisava de uma senha pra identificar ele era um homem ele se diferenciava pelo amor pela chegada pelo toque pela presença pela cura pelo perdão por pegar a prostituta e dizer estão perdoados todos os teus pecados vem cá manda comigo aqueles discípulos dele eram todos uns toscos uma maioria deles talvez nem soubesse ler eu ainda não consegui compreender o que que é a figura de Jesus ele é um ele é um ser humano que vem o fazer o que ensinar a regra desse universo nos mostrar quais são as regras que a gente tem que seguir pra que esse universo nos retribua e da onde ele surge ele vem de fora ou ele vem de dentro ele tá dentro de Deus ou ele tava junto de Deus ele é Deus em Deus e é um mistério o cara que disser que compreendeu isso tá mentindo enganando é nós temos limitações ontem alguém me perguntou quais são as suas dúvidas eu falei eu não tenho dúvidas eu tenho muitas ignorâncias mas não tenho dúvida nenhuma ignorâncias eu tenho tem muita coisa que eu não sei explicar o poder de atratividade gravitacional de um buraco negro não dá pra eu te explicar um buraco de minhoca mas eu não nego agora eu também não sou um cara de que porque eu não alcanço alguma coisa eu duvide eu não tenho dúvida nenhuma especialmente porque a principal dúvida que um ser humano podia ter que era a que eu tinha em razão da qual eu quis me matar quando era jovem sumiu eu posso não saber os mistérios do universo mas eu tenho uma relação com aquele em quem o universo existe isso me basta me enche não me torna alguém satisfeito com a ignorância e eu sou ávido por leituras que vão da física quântica qualquer outra área de saber eu me interesso por tudo por genética por qualquer coisa que você apresente como ciência factual pra mim e também as não factuais aquelas que ainda nem são levadas a sério que são as ciências vibracionais de energia sutis de um monte de coisas com as quais eu lido desde que eu conheci o evangelho e eu não sei te explicar como elas funcionam mas eu sei de onde elas procedem e eu não tenho portanto dúvida embora eu tenha muitas ignorâncias satisfeitas pelo fundamento da minha confiança no significado da vida Jesus ele é descrito por Paulo como sendo o primogênito de toda a criação ao mesmo tempo em que indagado por Filipe que era um discípulo dele de Jesus mostra-nos o Pai e isso nos basta Jesus disse Filipe há tanto tempo estás estou convosco e não me tem desconhecido quem me vê a mim vê o Pai como dizes tu mostra-nos o Pai não crees que eu estou no Pai que o Pai está em mim as obras que eu faço não sou eu que as faz mas o Pai em mim realiza as suas obras crede-me que eu estou no Pai que o Pai está em mim crede pelo menos por causa das mesmas obras aí passados todos esses anos eu vejo que Jesus é a chave interpretativa a chave hermenêutica a chave de compreensão pra tudo por exemplo ontem me perguntaram como é que você concilia o Deus do Velho Testamento com Jesus o Deus do Novo Testamento eu digo não vocês não entendem que a Bíblia é um livro humano inspirado tem partes dela completamente inspiradas e que se coadunam completa e perfeitamente com o ensino de Jesus e tem outras partes que foram momentâneas circunstanciais tinha a ver com a evolução ou não evolução ou com a primitividade dos povos mas Deus não cabe num livro num livro cabem sabedorias divinas e palavras de Deus no sentido de como eu posso aprender a viver agora em Jesus eu tenho o verbo o verbo dos dos gregos que começou essa ideia do verbo lá em Mileto com com aqueles grandes pensadores pré-socráticos de Mileto foram os que designaram a realidade de que o universo era fruto do verbo e o verbo era a razão essencial então João apóstolo de Jesus já com 90 anos escrevendo o evangelho dele ele falou no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus agora vai dormir com esse barulho é uma das não dúvidas que carregam ignorâncias pra mim mas pela intuição o que está pra além do código de explicação eu intuo pra mim de modo que eu sei Deus em mim foi Jung já na velhice que alguém perguntou se ele cria em Deus ele falou passei desse tempo hoje eu sei Deus em mim e eu te digo a mesma coisa eu já passei desse tempo hoje eu sei Deus em mim e esse saber Deus em mim explica o universo inteiro cada coisa nova que descobrem pra mim faz todo sentido com o saber de Deus em mim que só cresce então o que que Paulo diz também sobre Jesus ele diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo unilateralmente o mundo inteiro o mundo está reconciliado com Deus as pessoas que não sabem ou não querem viver foi a primeira pergunta antes de começarmos a gravar que você fez né porque que é tão difícil amar porque as pessoas não querem dar a impressão de que elas vão se enfraquecer que elas vão se abobalhar se idiotizar imbecilizar qualquer outra coisa quando na realidade é justamente o oposto eu nunca fui tão forte tanto mais quanto o amor cresce em mim eu nunca fui tão poderoso na simplicidade no serviço na fraqueza na humildade humildade não é você andar igual um 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 ser que assume pra si ombros curvados uma cara e um olhar de peixe morto dobrável diante de tudo não humildade é o poder de não parar de aprender é ensinabilidade o ser humilde é o cara que tá sempre aberto pra aprender pra dar razão à verdade então eu eu busco ser humilde o tempo todo porque eu quero não quero que nenhuma verdade passível de compreensão e de absorção não me penetre venha ela de onde vier mesmo que não venha do evangelho aí tem gente dizendo alguém pode aprender alguma coisa com um ateu eu aprendo o dia inteiro com ateus cresço com os agnósticos é eu pratico o que eles praticam às vezes eu aprendo até com os grandes erros deles mas que me são de uma sabedoria antitética extraordinária agora o grande mistério disso tudo é de quem não é quem é Jesus 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 é o Cristo encarnado mas o Cristo precede a Jesus Jesus é a manifestação é a expressão exata do Cristo de Deus mas o Cristo Pedro diz Paulo diz João diz que o Cristo que é chamado também de o cordeiro como João Batista disse eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo quando ele viu Jesus passando tira é um verbo que designa é é um presente contínuo tirou ontem tira hoje tirará amanhã tirará sempre ele chamou de cordeiro e João Paulo e Pedro dizem que o cordeiro foi imolado antes do Big Bang antes da fundação de qualquer universo ou seja o próprio surgimento do universo é o esvaziamento de Deus o universo é Deus se esvaziando de Deus e criando todas as coisas de modo que Deus mesmo não existe que existe é você eu existo ela existe em Deus tudo existe em Deus mas Deus não existe para as categorias filosóficas daquilo que seja existível e existente porque para ser existente tem que ser tocado ponto de vista analisado considerado percebido tem que ser vibracionalmente detectável e Deus não é conforme as coisas que a gente chama de existente Deus é espírito e verdade foi o que Jesus disse e tudo está pervadido por ele na mesma maneira em que todas as coisas existem nele como diz Jó lá no livro dele se Deus pensasse só em si e de todo o universo retirasse o seu espírito todas todas as coisas a uma expirariam e voltariam ao nada agora esse cara disse isso há mais de três mil anos atrás e às vezes a gente tem dificuldade de perceber isso hoje sim então quando me perguntam eu tenho também uma camisa só que as minhas tem um coração grande chamado santa corja e porque o povo que anda comigo tem que ser uma santa corja então e também frases uma das frases é Deus não existe ele é nós somos também Deus isso aqui é uma manifestação de Deus isso aqui que está acontecendo agora então quando a gente duvida ou questiona Deus é o próprio Deus se questionando não é você não alcançando quem você é porque a maioria de nós não alcança quem pode ser em Cristo Jesus eu sei quem Deus é e sei quem eu devo ser essa que é a maravilha eu sou tão feito a imagem e semelhança de Deus isso não é corpóreo é espiritual eu tenho essa capacidade de fazer esse loop existencial e dizer eu sou que é o que Deus é quando Moisés perguntou a quem eu direi no Egito que me enviou para libertar o povo Deus disse para Moisés de uma sarsa que ardia olha que coisa muito doida um matinho ardendo num diálogo transcósmico com Moisés e aí ele diz dizem que eu sou te enviou eu sou te enviou aquele que é te enviou então Deus é indesignável inominável por isso os judeus o nome de Deus para os judeus é praticamente um nome impronunciável eles usam outros termos El no passado Adonai outras manifestações do El Shaddai dependendo do que eles estavam na expectativa se era a libertação era o Deus todo poderoso era o Senhor dos exércitos aí você vê que tem horas em que o Senhor dos exércitos não tem nada a ver com o exército que vai lutar aqui os antigos chamavam também o mundo astronômico de exército dos céus o Velho Testamento está mais cheio de vida extraterrestre do que a gente quer admitir tem visto anjo quem é anjo ele não nasceu em Nova Iguaçu em lugar nenhum são caras que vêm de fora alguns podem estar vindo até do mesmo ambiente universal da gente mensurável a partir de 14 milhões de anos do Big Bang mas esse não é necessariamente o único universo devem e podem haver de acordo com a teoria das cordas tem pelo menos 10 lâminas universais simultâneas eu estava vendo um vídeo teu que tu disse que na Bíblia existem evidências do multiverso ah sim como é isso os próprios os anjos que são seres que vêm do nada entram numa chama de fogo e desaparecem ou você tem todo tipo de anjo você tem 10 categorias de seres angelicais é que o nome dado aos anjos é o nome mensageiro é o carteiro é o é o e-mail divino é a comunicação ele é o cara que leva mensagem é o zap é o zap e é um ser existente agora ele tem todas as formas tanto quanto ele adquire formas tem categorias angelicais que ficam iguaizinhos a um ser humano andam com o ser humano e o cara não percebe que está andando com o anjo só depois mas tem aqueles que já chegam arrebentando são chamas de fogo falando com você mas isso as pessoas daqui vêm mas isso nós humanos a gente consegue ver isso ter acesso a isso conseguimos os seres da bíblia e do novo testamento viram tanto quanto eu já vi eu já vi e por exemplo pra gente não falar de anjos chegando oi Caio meu filho não sei o que e tal isso eu nunca aconteceu comigo eu ouço dentro de mim agora eu já vi entidades de uma outra dimensão que chegaram a minha presença do meu pai e de mais treze amigos meus entre Niterói e São Jesus de Itabapuana a gente ia fazer um jogo preliminar lá quando apareceu aquela veio aquela bola e parou na nossa cara imensa eu não sabia que distância estava mas ela olhava pra você papai parou o carro ficou quieto olhando praquilo aquilo nos observando a gente observando aquilo eu calado perplexo meus amigos trêmulos apavorados e eu falei pai o que é isso aí ele falou filho não é da nossa ordem de coisas aí continuamos a observar de repente aquilo fez sumiu da nossa cara outra vez eu estava pra casar já era pastor em Manaus pregando estava numa aula de física com o professor Bessa quando de repente eu ouvi aquele alarido aí nós corremos pra janela da classe eu fiquei ao lado do professor nós olhamos pro céu e tinha uma espécie de pão de açúcar completo sabe o pão de açúcar você tem aquela meia traça e o resto tá dentro da terra é como se o pão de açúcar tivesse um outro igual um outro lado igual em bairro da terra que tivesse vindo não era nada brilhoso não era nada disso tinha umas luzes que atravessavam de dentro pra fora aquilo ali aquilo ficou na nossa frente uma meia hora cara sem som sem nada e nós em choque meu sogro era o capitão dos portos de Manaus ele reuniu a marinha eles ficaram observando o negócio era tão grande que ele saiu bem de lentamente de cima da cidade de Manaus atravessou o Rio Negro que tem oito quilômetros como se quase não tivesse atravessado de ponta a ponta e depois seguiu na escuridão do Rio Negro e da noite e sumiu no fim do Rio Negro imenso não tem não tinha e nem tem ainda hoje nenhuma tecnologia humana que mantenha uma montanha daquele tamanho parada na tua cabeça sem fazer som nenhum e depois aquilo vai pra mim é uma manifestação de natureza os antigos iriam dizer angelical como o Ezequiel no capítulo primeiro do livro de Ezequiel eles estavam no exílio em Babilônia e agora já estavam na Pérsia já era domínio persa as margens do rio lá no capítulo primeiro do profeta Ezequiel e no capítulo 10 ele diz que as revelações que ele recebeu vieram desses entes que era uma roda girando dentro da roda girando dentro de outra roda com luzes de uma glória que ele não podia imaginar imagina um cara há 3 mil anos atrás dando de cara com um negócio desse é pra enlouquecer né e aí aquilo pousa diante dele e ele viu cambotas perninhas onde ele pousou e dali saem os seres que trazem a mensagem pra ele de que o povo ia ficar ainda no cativeiro mas iria voltar pra sua terra que eles continuassem perseverando orando a Deus que a oração deles não era desprezada que ele e Daniel Daniel se diz a Daniel a mesma coisa numa experiência semelhante na mesma época eram seres muito amados e a oração de vocês é ouvida aí tem um monte de coisas que a nomenclatura bíblica serve pra hora mas as mesmas coisas acontecem aqui entre nós e a gente chama por outros nomes e aí parece que não tem nada a ver com o que um dia a bíblia narrou como assim? por exemplo o que tem de avistamento de seres e de aparatos no mundo é uma coisa de louco pro bem e pro mal e hoje em dia os pesquisadores que estão cada vez mais unânimes em relação a isso tem consciência de que tem entes desses que vêm totalmente pro bem e tem outros que chegam pro mal como a como a própria bíblia define esse tipo de de guerra transterráquia e de enfrentamentos na minha terra lá e no Pará é em 1977 vocês já devem ter ouvido da operação Prato que o próprio o exército brasileiro mandou um contingente com medo que fosse coisa de terrorista de de qualquer outra guerrilha e foram e não era era uma população inteira afetada e era uma luz que vinha de entes estranhos e fazia um triângulo de três furos no pescoço das pessoas ou do braço e as pessoas ficavam às vezes dias e dias e dias sem consciência de si algumas voltavam falando de abduções de coisas mais variadas e todas com medo não gostando da experiência tanto quanto tem outros que são visitados por coisas que lhes trazem uma alegria de existir um sentido de vida para além do instante do momento acontece para todo lado na Rússia na China nos Estados Unidos no Brasil já se divulgou mais do que hoje hoje em dia tem uma política de abafamento enquanto a NASA está abrindo os dados cada vez mais porque eles mantiveram isso oculto muito tempo aqui a gente está num processo de ignorância reversa na Europa tem lugares do mundo inteiro na Índia tem histórias que vêm do mundo todo agora para mim são manifestações que do ponto de vista da nomenclatura bíblica eu chamo de anjo de principado de potestades de poderes de tronos de soberanias de girantes tem um monte de outros nomes bíblicos mas não é a nomenclatura bíblica que tem que encerrar a definição do que isso é foi só o que era possível nomear àquele tempo naquele espaço mas por exemplo na ressurreição de Jesus diz que anjos estiveram lá todos os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas e João dizem isso no caso de Marcos são homens vestidos de branco na frente da tumba que removeram aquela pedra de duas toneladas aí vem Lucas também narra a ressurreição mas sem se ater ao que aconteceu no jardim de José de Arimatea onde Jesus foi colocado na tumba nova mas Mateus é o mais Spielbergiano de todos na definição ele diz que apareceram entes como relâmpagos parece uma cena de Spielberg mesmo relâmpagos falantes que disseram por que buscais entre os mortos aquele que vive ele não está aqui ressuscitou como havia dito e esse Jesus a ele mesmo foi dado todo o poder ele está acima de todas as camadas universais acima de todo o principado potestade poder e tudo mais porque se a criação aconteceu porque o Cristo que é o Cordeiro que é aquele que se oferece como criação do universo e tudo explode dessa oferta de amor que a gente chama de sacrifício mas pra ele foi só uma entrega de amor foi um dar de amor que criou todas as coisas isso mesmo se repetiu provavelmente nos ambientes mais mais rasteiros do universo que é o nosso porque ele sendo Deus Paulo diz não julgou como usurpação ser igual a Deus antes a si mesmo se esvaziou ele está se referindo a uma coisa que já tinha acontecido antes e que agora está se repetindo na plenitude da história humana no império romano tudo mais antes a si mesmo se esvaziou e reconhecido como figura humana foi humilhado até a morte morte de cruz pelo que Deus o exaltou e lhe deu o nome que está acima de todo nome no céu na terra e debaixo da terra para que todas as criaturas confessem que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus o Pai então o que estava acontecendo ali há dois mil anos atrás na Palestina tinha consequências cósmicas em todos os níveis como os apóstolos dizem que aquilo se transformou em espetáculo para anjos para principados e potestados porque aquela entrega era uma coisa tão louca aquele era um amor tão maluco aquela era uma oferta tão indescritivelmente divina que não dava para conceber aquele é o extremo do amor por isso que eu comecei te dizendo que amor é uma escolha e amor por quem te ama por quem te desama por quem te odeia por todos é quem você é amor é quem eu escolho ser e foi a escolha de Jesus o Cristo habitava Jesus mas o Cristo é anterior a Jesus Jesus nasceu no espaço-tempo filho de Maria com uma inseminação alienígena que a gente sabe pela declaração bíblica que foi obra do Espírito Santo nela mas é alienígena o acontecimento um óvulo com uma indesignabilidade fertilizante e ele nasceu dessa junção então Jesus nasceu no espaço-tempo agora o Cristo de Deus nunca não foi e todas as coisas são por meio dele para ele e existem nele agora vai dormir com esse barulho e nós somos o que nós somos somos filhos de Deus alguns são filhos que sabem e usufruem alguns são filhos que se sentem órfãos ou aprenderam a cultura da orfandade ou como filho pródigo eu não quero ficar aqui eu vou é mandar tem alguma alguma missão aqui eu você nós temos a gente está aqui a terra deveria ser o paraíso ela começou como um paraíso natural e e é ainda e é eu viajo o mundo inteiro já rodeio o planeta todo aonde eu chego eu vejo paraísos sob ameaça porque meu querido se nos tirassem da terra o grande problema do planeta somos nós humanos se nos tirassem do planeta dentro de quinze e quinhentos anos a natureza tinha se refeito toda dentro de mil anos aquele prédio lá de Dubai já estava coberto de planta para tudo que é lado com ninho de todo tipo de águia de pássaro de tudo os rios você viu a pandemia a gente ficou seis meses sem sair de casa você viu o que aconteceu as tartarugas invadiram de novo as praias poluídas dava para ver de novo em veneza dava para enxergar o chão da água lá a praia de Itaipu onde eu morei boa parte da minha vida na região oceânica de Niterói eu tenho um amigo que vocês talvez conheçam de nome Otávio Guedes é um repórter hoje em dia da Globo News e comentarista o Otávio é meu irmãozão né ele estava comigo há três dias atrás e falou Caio você tem que ir lá a gente precisa ir lá porque você entra na água você fica cercado de dez quinze vinte tartaruguinhas e algumas grandes também foi só uma paradinha você vê como é que a natureza começa a se recuperar um dos meus filhos faz canoagem havaiana então ele vai lá trinta e cinco quilômetros quarenta quilômetros remando entra pelo mar entra pelas praias falou pai o oceano tá a coisa mais linda do mundo só por causa de uma breve pandemia agora imagina a ausência do homem da terra a gente parando de ser esse esgoto da natureza devastadores um planeta sem bolsonaros e sem bolsominios e sem malucos destruidores de árvores caçadores de bichos predadores perversos tira essa malignidade porque são filhos de Deus que escolheram viver vidas de diabo escolheram escolheram muitos escolheram o cara que tá cometendo um mal hoje porque essa é uma questão que eu me faço como é que eu sei que eu não tô sendo o mal ou fazendo o mal pelos teus frutos Jesus disse os conhecereis então se você der fruto mal você pode ficar totalmente grilado a teu respeito se você tiver preferências pela maldade pela devastação pelo enriquecimento ilícito pelo empobrecimento explícito do outro porque os recursos do planeta não são infindáveis se a gente se 230 mil indivíduos da terra tem aproximadamente 65% do recurso que deveria estar na média razoável compartilhada entre os homens pra que cada um vivesse uma vida digna todavia esse recurso inteiro tá na mão de apenas 230 mil pessoas no planeta não tem como dar certo não tem nós vamos de peste em peste de pandemia em pandemia de guerra em guerra de doenças novas em doenças novas a gente vai a menos que se você me perguntar não tem jeito tem jeito mas tinha que começar anteontem ou 40 anos até começar já e aí o meu problema não é a falta de tecnologia porque tecnologia e dinheiro pra aplicar essa tecnologia na limpeza do planetário nós temos de sobra na terra é que essas viagens espaciais custam o que se investe no turismo espacial ajuntado já daria pra fazer uma limpeza extraordinária no planeta mas os seres humanos estão como que abandonando o planeta e tentando viver mal na lua em qualquer outro lugar pra Marte dentro de uma abóbada é uma insanidade o problema humano é a insanidade essa insanidade é que mata agora todo mundo tem o potencial de ser um filho de Deus vivendo como um pequeno Deus na terra como um pequeno Cristo eu me sinto um Jesusinho um Jesusinho você está olhando para um Jesusinho bem pequenininho bem medíocre mas eu sou um Jesusinho eu estou vivendo pra tentar reproduzir essas obras foi o que ele disse assim como o pai me enviou eu também te envio eu também vos envio me reproduzam porque um mundo de Jesuses vira o céu cara vira o céu a gente pode até continuar a morrer mas vamos morrer muito menos nós vamos ter muito mais longevidade nós e a natureza vamos ter uma harmonia enorme daqui a pouco a gente se nós fôssemos Jesusezinhos nós iríamos começar a telepatizarmos os nossos sentimentos como um homem e uma mulher que se amam que vivem muitos anos juntos às vezes o silêncio dele está cheio de conversa como eu vejo a minha mulher às vezes ela não precisa falar ela olha pra mim eu olho pra ela eu sei às vezes fala a mesma coisa sem querer sem querer o tempo todo a gente vai passando aí eu chego encontro com ela eu digo meu amor eu estava descendo a escada pensando não me diga isso não me diga porque eu estava aqui comendo dizendo meu Deus aquilo ali precisa ser resolvido ou isso ou aquilo então o recurso da linguagem ele não se esgota na língua nem na escrita nem nos nossos códigos ele ele transcende a gente não é o mutismo não impede ninguém se comunicar quando a gente se afina pelo diapasão do amor do respeito da reverência e quando a gente prioriza o outro a gente entende tudo agora nós somos os cupins da terra a gente vai comendo tudo devastando tudo nunca é o bastante e eu fico aturdido de ver como de um lado é tão fácil se o cara decidir virar essa chavinha mas por outro lado existem pessoas que se acostumaram a fazer o mal de tal forma que elas não sabem mais voltar eu tenho uma dificuldade de conseguir apontar o mal em algum lugar porque eu vejo que uma pessoa que faz o mal ela não sabe que está fazendo o mal ela acha que está fazendo o bem e aí eu me pergunto como que eu sei que eu também eu posso estar sendo mal para alguém sem nem perceber você pode estar sendo mal para alguém sem perceber mas você não pode ser mal para alguém que você perceba ou seja tem atos meus totalmente inocentes aqui por ignorância que podem estar fazendo mal a alguém que eu nem sei agora toda vez que eu sei eu tenho obrigação de não fazer aquilo na simplicidade de Jesus esmagadora ele disse que não nascem figos de espinheiros não nascem uvas de pé de mandacaru então você tem que saber que pendor você escolheu foi o início da nossa conversa porque de acordo com o pendor que você determina e escolha e a ele se entregue você vai dar o fruto do pendor que você escolheu por isso é que Jesus disse quando quiseram saber como é que a gente vai saber ele disse pelo fruto porque não existe árvore boa que dê fruto mal mas como é que eu avalio esse fruto o fruto é amor é alegria é bondade é longanimidade é justiça é fidelidade é mansidão é domínio próprio são frutos do amor e é fácil ver muito fácil ver no outro não é difícil você pode até ver gente boa cometendo coisas erradas mas você sabe que a pessoa tem outra natureza que aquilo foi um deslize foi um equívoco não é como por exemplo alguns que sistematicamente só gostam de fazer o mal podendo fazer o bem eles escolhem a fazer o mal podendo comprar vacina eles preferem não vacinar a bíblia relata psicopatia? como? a bíblia relata casa de psicopatia? relata são aqueles chamados filhos de Belial do Velho Testamento são aqueles caras que não tem empatia nenhuma pelo próximo esses indivíduos o psicopata são pessoas que caem numa categoria fora dessa definição rasa de bem e de mal porque no psicopata pelo menos até prova em contrário existem deficiências de natureza cerebral e neural você procura você faz um scanner você encontra as zonas cerebrais diminuídas danificadas os centros de consciência de censura inexistentes o que relativiza até o que o cara faz ele tem que ser julgado tem que ser punido de acordo com o que ele fez a sociedade mas esse julgamento tem a ver com os homens a gente não sabe o que acontece entre um psicopata um deficiente nesse nível e Deus agora por exemplo só como ilustração Jesus morreu numa cruz entre dois malfeitores todos dois socialmente eram malfeitores do ponto de vista da do código de criminal eles tinham transgredido mas tem um deles com uma atitude extremamente não empática e psicopática e ainda com aquele com aquela picardia maligna ele vira pra Jesus quase que nos estertores e solta aquela piada da perversidade mesmo se tu és o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós também aí o outro que também era incidente em vários crimes mas não tinha aquele espírito e tinha feito mal mas tinha algo ainda dentro dele pra virar original aí ele olha e repreende o outro e diz tu nem ao menos temes a Deus estando sob igual sentença nós na verdade com justiça porque estamos pagando o que os nossos atos merecem mas esse nem o mal fez aí virou pra Jesus e disse lembra-te de mim quando vieres no teu reino ele pensava que seria um reino que ainda viria aí Jesus disse hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso mas isso dá a volta em todas as éticas em todas as religiões isso relativiza todos os nossos absolutismos porque a lei humana tem que ser aplicada sobre o transgressor mas não significa que o transgressor da lei humana não tenha chance de ver e de se arrepender e da mudança quântica instantânea o cara abraça o recíproco dele como na física quântica explode uma nova criatura assim just like that ele quis dizer que só desse cara ter falado dessa forma ele já estava no reino ele estava arrependido ele nós estamos pagando o que os nossos atos merecem era um cara sem nenhuma autopiedade auto-vitimização ele falou eu fiz errado mesmo eu sei que fiz aquela confissão é um arrependimento da pesada Deus está aqui morrendo a nossa sentença com a nossa sentença sendo julgado por aquilo que nos cabe ele está levando sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado aí ele olha e ele vê bondade ele vê misericórdia ele vê o carinho do amor de Deus unilateral por ele porque nós não amamos a Deus ninguém nunca amou a Deus antes ele sempre nos amou primeiro e tudo que acontece na vida da gente é graça que é favor e merecido eu não fiz nada para merecer ser transformado por algum mistério de Deus ele disse eu vou te mostrar como você vai amar me amar e amar sofrer por mim você vai conhecer e você vai divulgar ele me chamou para ser um jesuzinho dele como ele quer que todo mundo seja não é nada especial agora quem quer que ouça essa voz abra o coração porque esse é o dia da oportunidade é o dia da visitação então eu não preciso de muita coisa para saber que você é um rapaz é um homem do bem e você é perfeito não tem seus defeitos tem tem coisas a aprender todos nós temos tem coisas a serem mudadas transformadas e também mas não tem que embabacar não tem que ficar idiota não tem nada disso é possível que isso tudo aconteça num ser humano que não anda enganável pelo mundo ao contrário o teu discernimento da vida até aumenta você enxerga mais profundo mas você também não julga você não separa o joio do trigo quando você me disse já três vezes que você tem grande dificuldade em julgar qualquer coisa nesse sentido eu aqui no meu coração dei graças a Deus porque se você sentasse aí e dissesse esses aqui não são homens de bem aqueles ali são os homens de bem e tal 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 eu ia dizer meu Deus esse cara está cego mas como você não sabe isso é tudo em teu favor porque uma é a lei dos humanos que tem que haver para ver ordem mínima na terra outra é a lei daquele que escrutina os corações que conhece as dinâmicas psicológicas os traumas paternais parentais pai mãe os choques em família as rejeições os desprezos tudo isso que também criaram um eu falso um selfie maquiado cheio de respostas que não eram necessariamente as que você daria se nada tivesse acontecido com você se você não tivesse traído diversas vezes tentando ser fiel você não teria se tornado uma pessoa toda espinhosa defensiva de modo algum então quando as manifestações corpóreas vão cessando na gente o nosso eu profundo começa a eclodir é por isso que eu creio que muita gente se converte depois de morta o médico dá o atestado de óbito mas o teu cérebro fica funcionando minutos ainda que são minutos eternos porque a eternidade não é temporal ela é atemporal a vida eterna não é uma vida sem fim isso é imortalidade no espaço tempo a vida eterna é a qualidade da vida de Deus no espírito do ser humano isso não é medido por espaço tempo e aí o cara tá ali dado como morto viaja faz a viagem toda volta sem trauma de pai de mãe de avô de nada ele puro enxerga ele próprio aí o coração se arrepende ele diz meu Deus o que é isso eu quero Deus eu quero vida eu quero amor e ele abraçado por esse amor porque esse pai nunca não abraçou ninguém ele abraça até os que não sabem dele é quanto mais aqueles que reconhecem alguma coisa eu creio que esse fenômeno da comunicação de Deus com os homens não tem nada a ver com religião com pregação com cultos muito menos com frequências a igreja Deus tá falando com a gente o tempo todo o dia inteiro cara tudo que acontece tem palavra de Deus se você tiver a capacidade de ouvir de meditar de perceber e de não sair correndo precipitadamente contra o que aconteceu pensa primeiro sente primeiro todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que querem andar segundo o propósito de Deus na vida tudo até o a coisa mais horrível se você é um ser dessa natureza você vai ver mais adiante que aquilo te salvou te salvou daquilo que você achava que não podia perder que era o maior bem que era o melhor amor que era isso e aquilo você dá um tempinho olha pra trás e diz uau obrigado porque eu fui salvo daquilo ali fui salvo do melhor emprego que podia fazer de mim o maior babaca ou de qualquer coisa não necessariamente tem que ser assim eu só tô dando exemplos aleatórios eu tô dizendo a partir da minha vida de tudo que eu observei na minha existência e daquilo que eu observo na vida de milhares de pessoas e sei com certeza que é assim se tivesse a vontade da prática de Deus do evangelho de Jesus do Cristo em ti não tem como você errar o caminho necessariamente eu preciso estudar o evangelho ou eu posso sentir simplesmente por ser um ser humano já estar conectado com essa energia olha todo aquele que ama tem o evangelho dentro de si porque o evangelho de Jesus é amor ele ele descreve uma certa anatomia do amor mínima pra você entender mas o apóstolo João diz que aquele que ama procede de Deus conhece a Deus aquele que ama é de Deus porque Deus é amor então houve pessoas que nasceram antes de Jesus ensinar o caminho da vida que é o evangelho mas que praticaram eles andaram como Jesus diz não me conheceram mas andaram nos meus passos e eu tenho essa esperança certa dentro de mim de que existem coisas extraordinariamente maravilhosas acontecendo agora no coração de gente na China no Japão xintoísta na Índia dos milhares de deuses só pra dar um exemplo pra mim o maior cristão do século 20 foi Mahatma Gandhi aquilo ali era um crente da pesada e e aí ele aprendeu aquela atitude dele lendo os evangelhos quando ele morava na Inglaterra estudando direitos e tal ele teve acesso e leu e a vida dele mudou mas ele disse eu não vou me tornar um cristão eu só quero andar no caminho de Jesus aí quando perguntaram a ele bem mais tarde se ele cria em Cristo Jesus ele disse ah sim claro que eu creio em Jesus é só o que eu busco fazer é andar no caminho dele em Jesus eu creio em Cristo eu creio eu só não creio no vosso cristianismo mas em Jesus meu Deus se o cara trouxer um mínimo de amor no coração quando ele encontra Jesus dizendo que o feliz é o ensinável que aprende sempre o feliz é o empático que não tem temor de derramar lágrimas de solidariedade tá lá em Mateus 5 que o feliz o bem-aventurado é aquele que tem fome e sede de justiça que acha que dá pra melhorar a terra a vida o planeta que luta por isso que o feliz é o o construtor de pontes é o pacificador que une os separados que diminui os forços que aproxima pessoas esses serão chamados filhos de Deus ele diz que o feliz é aquele que é perseguido pela prática da justiça então mesmo que você sofra se sofrer praticando a justiça você vai ser tomado por uma felicidade que a verdade traz ao coração e não por amargura se você tiver amor no coração se tiver só a vingança você é filho do justicismo que amargura mas a justiça que nasce do amor não amargura ninguém aí ele vai dizendo e vocês serão mais felizes ainda quando por causa do meu nome vocês forem perseguidos nesse dia alegrem-se regozijem-se vocês estão tendo o privilégio que os seres humanos mais importantes da história tiveram alguns deles viveram em grutas em lugares inexpugnáveis inatingíveis escondidos apedrejados cerrados pelo meio vocês estarão na companhia dos profetas então não se amargurem levantem a cabeça exultem em Deus e sigam aí ele vai dizendo vocês são o sal da terra vocês estão aqui para dar gosto à vida e o sal não tem que aparecer um sal que aparece não está fazendo bem a coisa alguma ele vai virar um monturo é sal no saleiro sem botar na comida então quando ele usa essa expressão ele está dizendo vocês estão aqui para serem preservadores porque o sal naqueles tempos pré-geladeira era o grande preservador vocês estão aqui para dar gosto e vocês estão aqui para provocarem aquelas ardências que curam você às vezes bota o sal numa ferida e sofre uma ardência enorme mas tem um poder antissético ali que vai no fim te curar vocês são o sal da terra vocês são luz do mundo pratiquem as obras da luz sejam filhos da luz aí ele vai acabando com a hipocrisia quando vocês quiserem falar com Deus entrem no quarto falem sozinhos em secreto ele habita o coração quando perguntaram onde era o lugar que se devia adorar se em Jerusalém ou no monte Jerezim na Samaria ele disse nem aqui nem lá em lugar nenhum é no coração Deus é espírito importa que os seus adoradores o adorem em espírito em verdade são esses que Deus procura para serem os seus adoradores aí ele vai fujam da hipocrisia façam o bem de maneira tão discreta que a mão direita não saiba o que a esquerda fez não entrem nesse espírito de jactância da bondade que é a grande denúncia de Nietzsche nos em quase todos os livros dele é aquele ódio que ele tinha pela piedade cristã estereotipada tudo mais ele filho de pastor né Deus morreu quando o pai dele morreu foi sepultado no cemitério da igreja atrás da igreja primeiro morreu o irmão foi um baco aí quando o pai morreu e o sino badalou ele diz ali Deus morreu com com meu pai e eu só via o resto era a maldade da piedade dos cristãos que vestiam aquelas máscaras de piedade eram perversos então Nietzsche é um cara que eu compreendo por inteiro e dou razão total a ele porque pra mim é uma leitura que eu faço mais a partir da história da vida dele e da psicologia que ele desenvolveu a partir das suas próprias amarguras e foi um cara tão honesto que enlouqueceu na sua no seu desespero de encontrar significado e a última coisa que ele perdeu foi o amor da mulher que ele queria e acabou se casando com o melhor amigo dele e aí ele tinha uma foto dos dois dos três e ela chicoteando os dois como se eles fossem cavalos lá em Turim e ele tinha aquela foto aí quando ele volta a Turim muito tempo depois com a irmã ele vê um cara chicoteando um cavalo e aí ele surta e nunca mais volta e mas é um cara que eu admiro foi foi honesto com a angústia dele até o fim e e tudo que ele falou sobre o cristianismo era verdade não era verdade sobre Jesus porque ele misturava Jesus com o cristianismo o tempo todo é engraçado que a frase dele virou um o lema dos ateus né é Deus está morto está morto e tu faz a interpretação ao contrário pra mim é o contrário não é aquilo ali é a alma dele que se desesperançou que se desengravidou de qualquer esperança vinculada ao cristianismo e Deus o cristianismo e Jesus pra ele eram mais ou menos a mesma coisa ele não teve o privilégio de distinguir uma coisa da outra ele não entendeu que ele tinha se desvencilhado da religião e não de Deus e não de Deus foi o fato de tentar se desvencilhar de Deus na religião que gerou aquela angústia de loucura nele tem alguma questão aí? eu vi que tu tentou falar antes agora eu não lembro mais o que eu ia falar esqueceu? não eu acho que eu estava eu estava pensando no movimento protestante quando que quando que isso entrou? no século 16 com Lutero porque Lutero era um sacerdote católico muito culto era professor de religião de teologia era expert em várias dimensões do estudo teológico e também no hebraico no grego e ele lia os textos do original ele refletia ele era um cara que tinha lido todos os filósofos e tudo mais a patrística que é a história dos pais da igreja ele sabia que tinha havido um evangelho sem cristianismo e ele não podia aceitar o que estava acontecendo especialmente naquelas 95 teses dele tem muitas coisas ali que nem precisavam constar daquela tese mas eram angústias pessoais dele mas o que mais provocou mesmo o Lutero foi a morte da graça graça é favor e merecido é o amor de Deus unilateral por todos os homens a graça estava morta e tudo era barganha com Deus isso acontece agora o tempo todo eu escrevi um livro há um tempo atrás chamado sem barganhas com Deus que sinceramente tem conteúdo teológico extremamente mais profundo que as 95 teses de Lutero e não perde tempo com bobagem mas quando começaram a vender indulgência perdão de pecado custava x e aí os ricos compravam perdões eles faziam suas luxúrias e depois iam e compravam o perdão quitavam a dívida pecaminosa os pobres não tinham o que fazer e morriam e iam para o inferno supostamente e ele vendo aquilo sendo feito para concluírem a catedral de São Pedro e todo o império católico romano que era um império mesmo ainda e havia uma quantidade enorme de grupos querendo se desvincular do poder papal então a Grã-Bretanha queria a França queria a Alemanha queria havia uma quantidade grande de países que não aguentavam mais o escorchamento que vinha dos mandatos papais e os papais não eram o Francisco que é um santo de Deus eram os caras do mal perversos pra caramba a maioria deles assassinos morria tanta gente dentro da cura era uma loucura aquilo ali e ele disse isso aí não tem nada a ver com Deus eu não quero nada a ver com isso e aí escreveu as 95 teses pregou-as lá na catedral da cidade aonde ele vivia onde ele ensinava onde ele era era pároco né na Alemanha e e aí ele teve apoio político porque aqueles principados franceses germânicos e da Grã-Bretanha diversos grupos viram naquilo uma grande oportunidade pra romperem aquele bloco monolítico do poder papal e aí é ele viu que a única maneira de ajudar os cristãos da época seria se eles conseguissem aprender a ler e se ele traduzisse a Bíblia o novo testamento para as línguas dos povos então ele traduziu não do latim da vulgata latina que era o que o Vaticano usava pras línguas originais ele traduziu do do grego que foi o texto escrito originalmente dos evangelhos pras línguas mater de cada povo ele fez pro alemão e do alemão foi embora isso coincidiu com com o Steve Jobs daquela época com Gutenberg com a imprensa com o iPad dos caras que agora em livro a Bíblia podia ficar na mão de todo mundo e aí começaram a ler e a revolução aconteceu quiseram matá-lo mas ele foi protegido por poderes políticos e aí começaram essas cisões no fundo no fundo foi a reforma protestante que acabou salvando a igreja católica porque a provocação do protestantismo que acabou indo pra Inglaterra que foi cobrindo vários setores e tomou conta da Suíça aonde veio João Calvino o John Knox e vários outros reformadores provocaram tanto a igreja católica que ela criou a contra-reforma e a contra-reforma os fez pensar em como é que eles podiam combater a reforma e pra combater a reforma só fazendo dieta de tanta coisa de tanta bagulhada então a própria reforma emagreceu a igreja católica e fez a igreja católica menos repugnante como ela era naquele tempo medieval no século dezesseis nasceu dali foi se expandindo houve muito interesse político na reforma protestante também sempre há interesses políticos em toda manifestação religiosa que cresça tem sempre alguém querendo se apoderar daquilo como Constantino lá atrás o fez agora outra vez como no Brasil nesses dias a gente está assistindo um fenômeno idêntico é uma grande confusão isso eu fico escutando essas histórias e eu concluo que o melhor não era cada um sentir isso dentro de si era melhor e não tentar fazer nada não agir a partir disso não não congregacionalizar esse poder porque o que o rei enxerga é o poder adensado na quantidade de gente que é o que ele quer e o que os sacerdotes e pastores tem é esse capital político totalmente controlado por eles porque a religião trabalha a partir de medo a partir das induções ameaçadoras que o medo provoca na forma de doutrinas escatológicas de céu de inferno de juízo de pecado de de irredimibilidade de uma série de outras coisas assim fica todo mundo na mão e mais o seguinte tem que frequentar tem que tomar aquela hoxa ou aquele pão ou aquele vinho ou aquilo porque se você não participar com regularidade automaticamente você se afasta de Deus é um negócio muito pagão muito doido e e dízimo e dinheiro se você quiser estar em dia com Deus você paga o seu dízimo se você não pagar o dízimo como se Deus cara fosse um sujeito que ficasse ali a porta da na boca do gasofilácio olhando aquilo e Jesus tinha invertido toda essa ordem essa lei caiu essa lei era uma lei judaica pra ajudar a construir o templo depois do exílio é Malaquias quem diz isso Jesus quando vê o pessoal ir cobrar o dízimo do templo tá lá em Mateus 18 os cobradores de imposto foram cobrar o imposto das duas dracmas que equivalia a um estáter que era uma grana naquele tempo aí vem Pedro e diz ó os caras tão perguntando ali se você paga o imposto ou não aí ele disse olha não deveríamos não deveríamos mas para não os escandalizarmos que não tinha nada a ver com o que precisava era só aqueles aqueles caras querendo criar confusão prender apóstolo criar um problema com Jesus aí ele diz uma coisa assim insólita para Pedro ele diz vai até o mar da Galilé que estava ali Pedro morava às margens joga um anzol ele costumava pescar com tarrafa o Pedro joga um anzol e o primeiro peixe que fisgar puxa-o e tu encontrarás um estáter que valia o equivalente ao pagamento de dois impostos e não eram aos romanos aquele era o imposto do templo era o dízimo então ele diz vai e paga por mim e por ti mas nós nem precisaríamos até porque Jesus era da descendência de Davi e o rei Saúl disse a Davi que se ele matasse a Golias ele e toda a descendência dele para o resto dos dias nunca mais teriam que pagar nada em Israel devolvou meu dinheiro como é que era lá na tua igreja o negócio do dízimo não lá era uma igreja pentecostal que são várias denominações que eu também nunca entendi se quiser falar eles não batiam muito assim nessa tecla eles falavam no final do culto mas não fazia aquela obrigação mas eu senti mesmo assim eu me sentia na obrigação é culposo né é então porque fica meio nas entrelinhas que você não vai prosperar financeiramente tem aquela coisa de provar ministro e verei se eu não abrirei as janelas dos céus e recebereis bênçãos sem medida aí a associação é sempre essa eu dei dinheiro quero grana a bênção sem medida podia ser alegria casamento feliz saúde isso no velho testamento malaquias Jesus vem e você não vê Jesus cobrando dízimo de ninguém pedindo dízimo de ninguém em Jesus tudo só é verdade se for verdadeiro se for espontâneo se não for espontâneo é melhor nem fazer porque não tem nada que mecanicamente sendo feito seja algo que agrade a Deus porque Deus se agrada da verdade do coração e eu a sugeriria que você lesse os evangelhos voltando aquela pergunta leia porque você vai ficar apaixonado o problema eu já tentei ler a bíblia não a bíblia não a bíblia é um tarugo muito grande como a minha mãe falou sobre o meu pai ele vai engatar e não vai passar eu vou direto do evangelho mas é difícil a linguagem ela não é pega a linguagem mais de contemporânea linguagem de hoje aonde não tem tu é você é onde vai lá lendo e que você vai ficar louquinho tá eu vou eu vou ler vai ficar doidão meu irmão de amor de alegria de paz de bondade fácil simples natural o mundo muda a gente olha com outras categorias a mente se transforma a gente vai ganhando a mente de Cristo que é formada pelos princípios do evangelho vão formando sinapses aí você começa a agir evangelho você começa a agir Cristo naturalmente e esses ensinamentos eles também não são analogias ao psicológico do ser humano também do que acontece aqui dentro e não lá fora sempre sempre o que Jesus está falando o tempo todo ele ilustra com coisas do cotidiano mas ele diz em Marcos 7 que todas essas coisas procedem do coração do coração procedem as fontes da vida ou da morte do coração emanam os mananciados mais do amor da verdade da justiça da bondade tudo isso tanto quanto emanam as luxúrias as infidelidades as mentiras as prostituições as avarezas todas essas coisas que corroem destroem corrompem o caráter da gente então é isso olha essa coisa do Freud que eu tenho muito carinho por ele eu sou psicanalista mas eu decidi adotar uma linha psicológica do evangelho porque o evangelho é psicologia pura psicologia profunda em que sentido? no sentido de que vai onde ninguém alcança você já foi algum terapeuta e depois de você abrir todo o coração durante dois anos o cara chegar olhar pra você e dizer a você olha estão perdoados os teus pecados vai em paz ficou tudo pra trás tá tudo resolvido não você vai pagar a terapia 12 anos 15 anos vai se convencer de que não foi tão mal assim de que o outro merecia também que um monte de coisas mas o pulo do gato é amor e perdão e eu tenho autoridade em Cristo eu digo isso com temor e tremor porque Jesus disse isso pra mim assim como o Pai me enviou eu envio vocês e ele disse depois de ressuscitado aos apóstolos que se vocês perdoarem pecados esses pecados serão perdoados mas ele está falando de gente arrependida sincera quebrantada sofrendo parem esse processo com perdão façam isso em meu nome e estará feito não é como a religião propõe um purgamento uma coisa não só acontece se for verdade e o apóstolo João na primeira epístola dele lá no capítulo 5 ele diz de novo a mesma coisa se vocês virem alguém pecar que não seja um pecado pra morte tipo genocídio essas perversidades monstruosas inomináveis orem por eles e o senhor os perdoará então agora o mais maravilhoso é que você pode saber disso tomar posse disso e viver esse zeramento você é zerado você como Jesus disse nasce de novo começa tudo outra vez com chances novas pra você tu acredita que a origem da dor humana são traumas que estão escondidos e aí geram essa dor e quando a pessoa consegue se perdoar e perdoar os outros pelos acontecimentos que geraram esse trauma ela se limpa e consegue viver uma vida nova é isso? eu creio que antes disso você tem um pendor latente pra prática do mal que decorre da nossa predatoriedade animal eu não posso negar que eu sou um mamífero com todas as implicações de ser mamífero eu poderia tá morrendo de fome agora eu não tô porque eu comi bem antes de vir pra cá eu já ia ter ideia de como me alimentar ou outras coisas eu sou um mamífero que continuo a achar a beleza atrativa a feminina especialmente eu sou tudo isso que um animal mamífero é eu só recebi algumas educações tenho contenções de barreiras sociais que também geraram em mim a realidade de um super ego vigilante que impõe censuras e que me contém agora no oculto geralmente as pessoas são o que elas não são em público é por isso que a própria mulher filhos e em casa o cara não pode contar com um bom testemunho da família a respeito dele porque ele vai se soltando onde não tenha contenção nem câmeras de vigilância nem policiamento nem outras coisas e a gente vê isso todo dia então essa realidade latente está presente na gente e que tem que ser aprendido entendido a gente tem que ser honesto com a nossa natureza animalesca que a única maneira da gente controlá-la é a gente identificar e respeitar o impulso senão você fica tomado por ele na ignorância aí depois disso é que vem todas essas construções paralelas traumáticas às vezes a gente nem sabe que está sendo tão traumatizado porque o pai não é violento a mãe não é abusiva os irmãos não são mas o espírito a cultura da casa é inafetiva é de um silêncio que não comunica atenção carinho cuidado e às vezes na ausência de todas as brutalidades se impõe a pior de todas que é a indiferença o silêncio ou o prazer que você nota numa mãe que tem muito mais alegria em qualquer outra pessoa do que nos filhos ou de um pai que troca pelo trabalho ou pela glória de ser louvado pelos amigos e pela sociedade o convívio maravilhoso com os filhos de modo que eu vejo muito pouco pobre com trauma familiar apesar de viverem a vida mais miserável do mundo e vejo filhos e filhas de famílias ricas e abastadas querendo se suicidar eu particularmente nunca fui chamado para atender uma família na favela onde um membro da família se suicidou mas dos grandes prédios apartamentos e mansões toda hora você é chamado porque alguém se matou a pobreza dá esperança de que para além dela existe alguma felicidade no aguardo mas quando você completou o atingimento de todas essas coisas e continua aquele vazio de afeto de carinho disso e daquilo meu Deus surge ali um desespero que muitas vezes desemboca na angústia da autoaniquilação e da morte então tem todos os tipos de traumas eles decorrem de fontes diferentes e eu diria mais o seguinte a situação social e econômica determinam também profundamente o impacto do trauma eu encontro gente que o pai bateu tentou abusar o tio comeu a menina e vai 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 aí você encontra com ela ela conta a história e você fica esperando um ser humano ela diz não mas isso tudo ficou pra trás graças a Deus porque eu encontrei o amor de um homem sincero e aí você vê que ela está toda resolvida mas se você sofistica essa alma se ela foi ela leu leu Nietzsche leu Kant leu Sartre leu isso leu aquilo leu náuseas e se complexificou ela pode ter tudo que você queira dar a ela ou ela queira ter mas o coração continua com aquela latente vontade de morrer e é o que o Kierkegaard disse numa das frases mais lapidárias dele ele é um dos meus favoritos é o antifilósofo né e porque eu não creio em filosofia eu eu leio filosofia porque eu gosto de ver os as armadilhas que os filósofos creem pra eles próprios e o Kierkegaard era um cara que transcendeu as armadilhas então ele dizia e os principais textos dele são sobre angústia e desespero né então no conceito de angústia no desespero humano no temor e tremor quando ele cria o drama de Abraão Deus pedindo Abraão pra matar o filho que Deus é esse que categorias são essas tal 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 ele tem num desses textos a seguinte frase que quando a pior coisa que você conhece na existência é a morte você quer viver mas quando a pior coisa que você conhece na vida é existir nesse dia você quer morrer isso é infalível e imbatível enquanto enquanto eu estou buscando sobrevivência a pior coisa que existe pra mim é morrer porque eu preciso sobreviver mas quando eu já sobrevivi e a vida existência se transforma na pior coisa de angústia de sofrimento de pulsões inexplicáveis aí nesse dia eu não aguento mais existir nesse dia tudo que eu quero é morrer pra ver se existe ou uma felicidade pra além ou uma cessação absoluta de tudo a paz a paz do nada mas e como é que uma pessoa ela consegue passar por esse peso de existir como é que eu me perdoo ou perdoo a vida você já está perdoado obrigado é isso que você tem que saber que Jesus levou sobre si as nossas dores as nossas iniquidades ele era o nervo universal e ele atraiu todas as dores humanas pra ele mesmo todas as calamidades eu já encontrei um cara que viajou comigo e mais umas 600 pessoas eu levo muitos grupos a Israel ao Egito a Turquia aos lugares bíblicos e aí há muitos anos desde os anos 70 que eu faço isso e aí um dia eu estou lá preguei a noite depois do jantar nas margens do mar da Galiléia aí quando acabou veio um homem pequeno magro pra mim e falou o senhor podia me levar até o seu quarto que eu tenho uma coisa pra contar muito particular aí eu cheguei lá vi que o cara estava macerado meio pálido esqualido aí ele entrou no meu quarto começou a chorar em silêncio e falou o senhor está pregando sobre o amor de Deus a graça de Deus o perdão de Deus eu não aguento mais eu estou arrependido 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 de que que você está arrependido ele falou eu era um dos líderes do escadrão da morte e eu matei mais de 70 pessoas e eu falei era pessoal aí ele falou não era me davam a lista e eu executava mas tem que ser muito mal pra fazer isso eu falei olha o ser verdadeiramente mal não tem a capacidade do arrependimento arrependimento é sinal de que Deus já te perdoou porque só um homem bom se arrepende mas só um homem mal precisa se arrepender quando você vê um cara que se chama de mal vivendo essa dor que eu estou sentindo a tua dor você está quase morrendo na minha frente de tanta angústia de arrependimento não importam quais tenham sido os teus pecados não conta isso para o juiz senão você vai preso mas eu não sirvo a um juiz eu sirvo a alguém que julga com justiça que transcende qualquer olhar dimensional anjos não entendem o que Deus aplica como graça de perdão nos seres humanos nenhuma civilização fora da terra entende nada agora eu tenho autoridade de quem andou em volta desse lago desse mar da galiléia para dizer a você filho estão perdoados os teus pecados esse cara caiu no chão eu fiquei lá com ele e ele chorou chorou a vida dele inteira e foi foi no dia seguinte ele estava lá embaixo ele olhava ele chorava ele chorou o resto da viagem aí um dia eu estava numa situação ruim os evangélicos todos batendo em mim porque eu tinha me divorciado deixei de ser o supra sumo de tudo porque me divorciei e tudo mais e aí me chamaram para ir falar lá no escala no Rio de Janeiro aquela do Chico Recarei que era que se tornou amigo meu e ninguém também entendia como eu tinha amigos tão diferentes eu nunca selecionei amigos se o cara me procura sabe quem eu sou é porque ele deve estar precisando se aproximar de mim e eu devo ser necessário a ele aí o Chico me ofereceu para eu fazer uma reunião lá e lotou quando eu acabei de pregar lá veio ele no meio daquela multidão pulou em cima de mim me abraçou chorou 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 aí disse eu vim aqui lhe dizer que o senhor também todos os seus pecados estão perdoados porque os meus foram perdoados eu sei o que é perdão agora a parte de mim então o senhor nem pegou comparado comigo eu beijei ele chorei com ele e a semelhança dele cara minha vida inteira desde novinho foi ouvir o que ninguém tinha coragem de contar para ninguém e eu guardo no coração como tesouros do arrependimento e tesouros da graça e da mudança de vida de tanta gente é um privilégio viver essa vida já me chamaram para tudo teve um tempo nos anos 80 e 90 que eu se me candidatasse a qualquer coisa de 88 para frente eu me elegeria qualquer coisa no Brasil e aí me chamaram para candidatar minha presidência vice-presidência ao senado a isso aquilo ao governo do estado do rio a prefeitura a não sei o que e tal não vocês não entenderam isso para mim não é um passo adiante é um passo atrás eu faço eu sou ministro de uma graça que não cabe em nenhum desses postulados de vocês e eu não troco o meu chamado por coisa alguma esse é meu privilégio é minha maior alegria e eu vou partir para a eternidade como signo desse chamado que Deus me deu e querendo provocar o coração de outros a mesma coisa e uma pessoa que não necessariamente cometeu atos de maldade mas está sentindo o peso da existência está sentindo dor como é que se resolve isso? Simplesmente sabendo que Jesus levou sobre si não só os pecados mas as angústias de todos nós os vazios de todos nós mas uma pessoa que está nessa situação não tem dificuldade de acessar e acreditar em Jesus e acreditar nessa divindade mesmo que ela tenha mesmo que ela tenha eu duvido que se uma pessoa dessa chega e conversa comigo eu não estou falando comigo como se eu fosse um oráculo não é só porque sou eu que estou falando aqui e conversa comigo eu vejo todo dia a pessoa começa naquela agonia danada olha desculpe eu sou ateu eu sou agnóstico eu digo rapaz deixa de ser chato eu creio em Deus eu não fico dizendo que eu creio em Deus eu não fico dizendo nada disso por favor o que está acontecendo aí o cara fala eu digo eu não tenho problema não aí eu faço uma oração por ele aí ele chora aí eu digo por que eu estou chorando se eu nem creio em Deus eu digo não se preocupa com isso Deus te entende se eu sou essa porcaria que te compreendo imagina se Deus te entende e Deus não é ciumento Deus não é exigente Deus não está querendo direito autoral Deus não está querendo nada Ele te ama e quer te fazer bem aí o cara volta eu nunca tento convencê-lo daqui a pouco ele está cheio de fé aí ele volta e diz o senhor não sabe o alívio que eu tive eu quero mais aí eu digo então vamos aí tal 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 daqui a uns meses o sujeito está cheio de concreção de fé no coração e nem notou que aquilo sempre esteve nele esperando só que alguém descascasse para eclodir mas já estava lá plantada é uma semente que está plantada em todos nós como é que um cara acessa isso sem ter contato contigo por exemplo porque deve ter um cara agora que está nessa situação não vai conseguir conversar ele não vai conversar comigo mas ele está me ouvindo falar aqui e enquanto eu estou falando aqui deve ter gente achando um absurdo mas também tem muita gente de joelho tem gente chorando tem mesmo que eu já li estou chorando aqui tem gente porque é o espírito santo que está aí espalhado é um vento que sopra onde quer eu tenho amigos políticos que vão na minha casa eu moro em Brasília então tem muito senador deputado federal de tudo que é partido do que vai lá em casa querendo conversar comigo alguns chegam dizendo desculpa pastor eu vim porque o senhor é falado como um homem de sabedoria e de bons tratos e eu estou querendo conversar com o senhor porque eu estou com um dilema aí o cara conta o dilema dele eu digo o que eu acho que seja mais sensato pergunto a ele se ele tem capacidade de executar aquilo andar naquela direção não acho que eu consigo eu já peguei ateu lá em casa e que chegou eu sou ateu viu sou ateu sou ateu não sei o que eu era exatamente assim ficava dando aquela explicação fazendo apologia eu digo ninguém está te perguntando nada será que se você é tão inseguro assim que você tem que sair com esse escudo pelo amor de Deus eu não fico falando de Deus para ninguém se Deus não falar através de mim eu não tenho obrigação de sair falando eu quero mais é que a minha vida seja uma carta lida e compreendida pelos homens isso é que é importante aí ele vai conversa eu dou alguma opinião sobre o que ele me pergunta se não me perguntar eu não me meto também na vida do cara muito menos nas opções políticas dele aí ele fica volta posso voltar semana que vem? volta aí chega uma hora eu digo assim eu queria que antes de você eu queria orar com você não claro fica à vontade aí eu só digo Jesus eu sei que você ama esse meu amigo meu irmão teu filho não separo ninguém de Deus o cara chega ateu e eu digo que ele é filho de Deus que Deus o ama daqui a pouco eu olho ele está com uma lágrimazinha ali no cantinho posso voltar? pode voltar aí ele vai aí chega um dia que ele não pode voltar ele me liga olha eu estou com um problema aqui na câmara não vou poder ou no senado mas é um problema tão sério que eu queria que o senhor fizesse aquela oração de novo aí eu oro por ele aí depois ele volta lá aí a gente começa a conversar aí eu dou um alguma coisa pra ele fazer em nome de Jesus eu digo olha eu sei que você não crê em Deus mas eu quero te dar a oportunidade prática de experimentar amor como? aí eu pergunto quem é a pessoa ou as pessoas na câmara ou no senado ou no congresso todo que você acha que mais te odeiam aí a fulana o beltrano não sei o que e tal eu digo então vamos fazer um combinado hoje você vai chegar você vê sempre eles falam ah estão lá sempre de terça a quinta eu vejo não me cumprimentam passam por mim no corredor não falam e buchicham coisas contra mim eu digo então esse é perfeito você vai chegar hoje no congresso vai sair daqui vai chegar lá e vai dizer ei fulano fulana eu posso chegar aí até você aí eles me contando depois né que fazem isso e às vezes uns dizem comigo? tem certeza que é comigo? aí o cara diz não é contigo mesmo que eu quero falar então tá bom né vem aí aí chega lá aí tinha um deles que achava que uma deputada o odiava uma deputada federal que era muito assertiva naquele tempo hoje ela até melhorou bastante aí ele chegou lá e ela falou que é aí ele falou não é que eu estou sentindo um desejo enorme de pedir a você a permissão de te dar um abraço mas por que? se olha eu não sou cristão nem crente mas eu queria te dar um abraço em nome de Jesus maior loucura né aí a pessoa começa a chorar antes aí pula em cima dele eu já vi cara eu não posso mencionar os nomes que são figuras públicas mas as mais impensáveis os mais malucos do congresso os que tem a história pregressa mais porca em todos os sentidos eu falei faz agora com fulano aí a mesma coisa aí o cara pô meu irmão eu não sabia que uma coisa assim podia vir de ti eu estou até emocionado muito emocionado se aceita almoçar comigo eu já aceito falou Caio rapaz eu vou mudar de partido porque o meu partido é tão restrito é tão radical que eu estou precisando ir para um partido mais lato assim mais aberto porque eu fiquei amigo do congresso inteiro não concordo com metade do que eles dizem lá mas eu rompi essa barreira esse negócio é verdade se a gente fizer isso começa e dá uma alegria né eu falei ah nem começou ainda você vai explodir de alegria cara eu faço isso com deputadas com deputados recebo muitos e tenho muitos amigos agora na CPI eu fico mandando texto para eles aí eles leem lá vocês esqueceram disso toca nesse assunto aí porque não pode passar batido aí tá pedem a palavra de novo eu ia omitindo aqui não sei o que aí falam e e o negócio é não tentar ficar convertendo ninguém porque Jesus não falava de Jesus Jesus ensinava a viver aí as pessoas iam se fascinando por ele iam vendo que dele procedia graça poder cura milagre ressurreição e sobretudo inclusão misericórdia ele só chamou gente considerada ruim para os padrões religiosos ele formou uma santa corja na realidade por trás dessa dessa rivalidade desse ódio dessa raiva existe um amor pronto para acontecer ali pronto quando duas pessoas que se odeiam às vezes é proporcionalmente e equivalente ao ódio existe um potencial de amor para explodir então quando eu vejo pessoas que dizem que me amam muito que me odeiam muito eu fico com certeza que elas vão um dia me amar até a morte do Bolsonaro e Lula o dia que se encontrarem vão dar um grande abraço e vão se amar eternamente o Lula por exemplo eu não tenho uma boa história eu fui amigo dele dez anos assim com certa intimidade na casa dele na minha coisa até um dia que ele me propôs uma coisa muito ruim muito indigna e criminosa propôs para mim com uma testemunha ao lado eu tenho a testemunha e eu fiquei chocado falei cara você era esperança ele não tinha sido nem eleito ainda você era esperança do Brasil de um Brasil sem isso você me fala isso você não põe a mão para fazer mas você quer que os amigos façam por você eu não faço isso nem se o meu pai pedisse eu faria eu tenho um pai superior uma consciência maior eu não quero aí ele foi embora eu fiquei triste é dessa a gente foi se falando cada vez menos aí quando aconteceu a prisão dele eu lamentei muito porque eu achei que por aquelas causas alegadas ele não merecia uma prisão embora eu soubesse que ele opera assim ele pede para os amigos fazerem nunca bota a mão nas coisas então você nunca vai ter materializações mas os amigos materializam e às vezes pagam altos preços mas o meu coração nunca teve nada pelo Lula a não ser um carinho compassivo e eu lamentei muito quando eu fui vendo aí ele foi preso eu cheguei a ter vontade de visitá-lo e depois eu falei o pessoal lá do PT não vai entender vai achar que eu estou de hipocrisia mas eu sei que o próprio Lula se me vir e olhar nos meus olhos ele vai ver que nos meus olhos não tem nada a não ser no máximo aquela tristeza compassiva na esperança de que tudo que aconteceu tenha melhorado que isso não se repita mais o Bolsonaro eu conheço desde oitenta e três eu nunca vi um sinal de arrependimento no Bolsonaro de compaixão de misericórdia humana eu só vejo o Bolsonaro querendo botar fogo nas coisas ele começou querendo incendiar o quartel por isso é que ele foi expulso do exército depois voltaram atrás e deram uma dispensa sob pedidos insistentes dele para não manchar a carreira que ele queria se candidatar e tal mas o Bolsonaro é uma pessoa que eu não vi nele eu não vejo nele a mesma humanidade que eu vejo no Lula eu vejo humanidade eu acho que tem muita vaidade no processo agora mesmo ele quer voltar a ser presidente porque ele me disse há uns vinte anos atrás que o sonho dele era terminar a carreira como o Mandela do Brasil ele me disse isso mais de uma vez e ele estava terminando a carreira como um qualquer um corrupto uma coisa assim então a chance que ele tem agora e eu creio que é isso que ele vai tentar fazer é tentar recuperar a imagem pública dele e especialmente com atenção aos pobres aos necessitados fazer a economia sair desse pantanal para voltar a um ritmo de crescimento porque se ele conseguir isso na Europa ele já tem uma simpatia latente então ele pode reverter esse quadro em menos de dois anos no mundo inteiro não precisa nem um segundo termo de candidatura agora o Bolsonaro infelizmente eu não tenho absolutamente nada de bom a dizer acerca dele não tenho mesmo nem dele nem dos filhos dele eu sei histórias da família dos filhos dele porque eu tenho um sobrinho que morou no prédio deles na Tijuca há muito tempo são coisas impensáveis que os garotos faziam violentas perversas abusos de várias naturezas e você pode entender até o último grau desses abusos então antes dele ser qualquer coisa eu sempre achei o Bolsonaro o maior idiota da política brasileira é um cara burro e ele tem uns pequenos lampejos assim de piadismos ele é rápido ele é carismático e ele solta aqueles piadismos dele mas aquilo coitado a mulher dele tá que não aguenta mais eu não sei se ela aguenta um segundo mandato porque eu sei a gente mora lá em Brasília todo mundo vem e ó crente é um problema porque eu sou pastor e lá dentro da casa dele tá cheio de crente aí os caras vêm pra vocês pastor o senhor não sabe o que tá acontecendo lá e eu ouço cada história de intervenções que já houve pedindo a ela pra esperar o mandato acabar pra não fazer isso não vai prejudicar muito mais ainda e tal eu não vejo eu sei já me apresentaram a primeira esposa dele eu não conheço a segunda e nem conheço pessoalmente a Michelle mas ele é um cara daquele jeito não consegue tratar bem nenhuma mulher cara um sujeito que trata as mulheres como ele trata que diz assim eu acabei tendo uma filha mulher porque errei lá no negócio acabou atingir errado saiu uma menina não sei o que deu uma fraquejada deu uma fraquejada deu uma fraquejada saiu uma menina então eu lamento muito que ele seja assim eu oro pra que ele não se reeleja Caio por que que toda bancada evangélica e não só a bancada evangélica mas todos os pastores a igreja que eu ia unanimemente todos os evangélicos são completamente a favor dele por que? de onde vem isso? por causa do pinto e da pepeca como assim? pinto e da pepeca por que que o Jorge Bush foi reeleito depois de todas aquelas misérias que aconteceram no governo dele porque ele prometia que não iria legalizar o casamento gay então o evangélico você sabe disso muito bem pensa assim se nós não brigarmos contra aquilo que Deus chama de abominável se nós silenciarmos e não fizermos uma guerra uma cruzada Deus vai nos amaldiçoar e amaldiçoar o país inteiro então não tem nada a ver com ideologia nem com elaborações sofisticadas tem a ver com a promessa que ele fez de costumes botou a Damares lá meninos usam azul meninas rosa binários e aquilo ali é a grande plataforma dele para os evangélicos você ouve esses pastores falando eles dizem isso em segundo lugar eles dizem que o Lula é comunista e que vai trazer o comunismo para o Brasil a terceira coisa que eles dizem é que essas manifestações de tolerância de inclusividade de igualdade de gays LGBT IK seja lá o que for nesse degradê que só cresce é tudo obra do demônio e se a gente não luta contra isso a família vai morrer a família para eles tem que ter um pau e uma pepeca isso é família é um homem que mete numa bolseta e aí bolseta é numa bolseta e aí tem uma família não importa se o cara tem uma monogamia sucessiva trocou de não sei quantas mulheres trata mal os filhos mas tem uma família modelo família para eles gay por exemplo meu amigo querido o Fabiano Contarato queridão queridão do meu coração e eu amo o Fabiano homem bom é para ele o Fabiano não tem uma família porque é casado com outro homem os filhos são adotados quando eles começarem a ver os evangélicos duas mulheres terem filhos delas próprias irem num banco de dados de sêmen e cada uma delas pegar um sêmen do mesmo doador e tiverem filhos daquele sêmen que nasça parecido com elas aí é que vai ser um pandemônio o diabo entrou na genética isso e aquilo e é inevitável já está acontecendo vai acontecer e aquilo que Jesus não mencionou não é tema para mim qual é a pauta de Jesus é a questão os evangélicos odeiam a pauta de Jesus a pauta de Jesus é eu tive fome e me deste de comer eu tive sede e me deste de beber eu estive nu e me deste eu fui refugiado foragido e me acolhestes eu fui preso e me visitastes eu fui enfermo e foste ver-me essa é a pauta de Jesus não tem nada a ver com sexismo etnicismo de qualquer natureza Paulo diz pois em Cristo não há nem homem nem mulher nem escravo nem liberto nem judeu nem grego nem cita nem nenhuma outra nenhum outro etnicismo que se possa conhecer em Cristo todos são um isso isso inclui homens que tem outras outras pulsões mulheres que tem outras pulsões tanto quanto homens e mulheres que tem pulsão heterossexual uns pelos outros família não é mais e não pode ser e na realidade nunca foi totalmente caracterizada pelo DNA o DNA os romanos não levavam a sério o DNA você vê a quantidade de gente que foi feita herdeira de imperadores que eram filhos adotivos que não tinham nada a ver com o DNA do cara você tinha imperador gay que geravam que tinha um filho adotivo para substituí-lo o todo o tempo em Israel também tinha um pouco mais de DNA até Jesus chegar com Jesus tem aquela história de Marcos 3 que a Maria e os irmãos ouviram dizer que ele não tinha tempo nem para comer nem para beber que estava curando gente o dia inteiro não dormia aí os irmãos disseram olha esse menino está doido mamãe aí a Maria disse vamos lá prendê-lo está escrito aí leia em Marcos 3 aí diz que eles chegaram onde Jesus estava aí Maria mandou um recado estava uma multidão que não dava nem para entrar e ele lá dentro com um monte de gente aí Maria disse mandou dizer diz para ele que a mãe e os irmãos deles estão aqui fora para ele vir aqui já já aí chegou lá alguém deu esse recado aí ele olhou e volta nos olhos de cada pessoa na sala foi vendo olhando calmamente disse minha mãe meus irmãos aqui está minha mãe para uma mulher da sala para as mulheres da sala e aqui estão os meus irmãos pois minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que ouvem a palavra do meu pai e a praticam esses são as minhas mães e os meus irmãos e Maria que tinha filhos porque Jesus era o primogênito e se diz lá em Marcos no capítulo primeiro que José não transou com Maria até que ela desse a luz ao seu filho primogênito e o resto dos evangelhos falam os nomes dos irmãos das irmãs de todo mundo isso aí foi um dogma que criaram já muitos séculos depois da Maria virginal eternamente virginal mas é um dogma religioso que não se sustenta nem diante do que os judeus chamavam de bênção porque bênção para os judeus era poder ter filhos filhos eram o teu seguro de vida porque você ia ficar velho e os teus filhos iam cuidar de ti então Jesus é que morrendo na cruz Maria estava em pé lá e João Maria e várias mulheres e João do lado dela e Jesus uma das últimas palavras de Jesus foi essa olhou para Maria e com o olho ele estava crucificado falou eis aí o teu filho e era João aí falou para João eis aí a tua mãe e o evangelho diz que daquele dia em diante João a tomou e a levou para casa e foi filho dela e ela foi mãe para ele até a morte dela ela morreu com ele e ele ficou velhinho e morreu exilado na ilha de Pátimas como preso político porque pregar o evangelho no império romano era considerado um ato político porque eles chamavam Jesus de Curios de senhor e Curios era só o imperador e aí a mensagem do evangelho virava uma subversão política no império romano e a perseguição cantava solta então cara quem não entender a mudança e as mudanças a gente deixou um um planeta para trás a gente já deixou vários aeões civilizatórios para trás e a gente entrou num outro e eu creio que o evangelho Jesus disse eis que eu estou convosco pelos séculos dos séculos ou seja pelos aeões dos aeões por todas as mudanças civilizatórias a minha pertinência a minha presença estará com vocês então pode vir o que vier eu vou ter palavra do evangelho para qualquer geração enquanto eu viver agora eu estou até pedindo para viver muito teve um tempo que eu estava meio cansado me leva que eu estou meio cansado é muita burrice agora não agora os meus netos estão me dando uma vontade enorme de passar dos 90 se eu conseguir sabe que quando o Felipe Heidrich veio aqui e contou a história dele eu nunca tinha tido contato com a sei lá qual a homofobia para mim era só uma coisa que eu ouvia falar nos comentários de um corte específico eu vi muita gente revoltada com ele por ele ser gay e falar sobre religião eu nunca tinha visto isso e ouvir pela primeira vez ele e o e o de Simone o namorado dele o companheiro hoje de manhã eles me escreveram dizendo a gente mudou para São Paulo eles tem aquele programa que eles fazem lá no Youtube eu fui um dos inauguradores lá daquele negócio e quebrei com os tabus eu fui dizendo para todo mundo olha eles estão aqui eu estou aqui porque eu quero não tem nada que nos separe meu filho mais velho é gay a minha neta mais velha é gay e os outros netos não mas daí se fosse a família inteira não mudaria nada dentro de mim absolutamente nada as minhas amigas trans amigas trans queridíssimas que eu só vejo mulher ali por exemplo a Rafa Vilela que eu não sei se vocês conhecem ela tem uma pessoa legal para vocês chamarem aqui a Rafinha bonita é uma mulher que nunca quis fazer a cirurgia de remoção peniana mas ela é uma mulher linda que tem uma voz feminina linda e quem está bancando ajudando a carreira dela agora é outra amiga é a Cléo Pires querida está lá ajudando e rapaz o mundo é muito melhor quando você vive com esse amor de Deus no coração e todo mundo outro dia eu ia convidar o Bittar para fazer uma live comigo aí um monte de gente ah não convida não porque o senhor vai se queimar o Pablo Bittar então eu falei olha eu sou um daqueles que foram jogados dentro da fornalha de fogo do rei Dario para queimar a única coisa que queimou foram as cordas porque eles foram jogados amarrados Sadraque Mesaque Abdenego aí a Dario vai lá olhar e vê dentro da fornalha passeando não jogamos nós três homens amarrados na fornalha de fogo adentro sete vezes mais acesa do que o normal aí o servo sim jogamos senhor rei como é que eu vejo quatro homens andando entre eles são três que jogamos e mais um agora o quarto tem a semelhança do filho de Deus eu acho isso maravilhoso maravilhoso eu tinha na época que eu ia na igreja um amigo que ele era muito amigo mesmo e eu sempre achei que ele era gay mas ele não falava nada por conta da igreja e tal até que pra mim ele se se revelou e tudo mais e a gente conversava sobre isso na época a minha cabeça tava intoxicada pela cura gay né é do Marcos Feliciano porque o que era muito pregado eram os ex-homossexuais ex-prostituta enfim e aí o conselho totalmente errado que eu dei pra ele foi ah fala com um dos pastores tal coitado é e e aí ele conversou tal e assim o cara ele foi até um amorzinho com ele mas ele também não sabia muito o que ele tava fazendo né aí aquele conselho que todo líder dá ora né ora pra tirar isso de você enfim o tempo passou meu faz muito tempo uns 5 6 anos ele é ainda gay mas ele nunca teve uma relação nem com homem nem com mulher por conta desse medo dele de fazer é um gay e eu nuco né e eu lembro de uma frase que ele me falou que eu fiquei muito triste toda vez que eu lembro dela eu fico muito triste ele falou se Deus não me curar eu espero que eu viva muito pouco porque viver assim é insuportável que miséria né é e por mais que eu mando seus vídeos eu falo com ele ele não consegue tirar isso dele ele acha que é que é muito errado uma introjeção traumática poderosa dentro do rapaz né e eu um dos textos sobre gays bem singelos do novo testamento tá em atos 8 que é a a o fato de que tinha um um oficial da rainha da Etiópia Candace ele era o ministro da economia e ao mesmo tempo ele era um eunuco a gente sabe como Jesus disse Jesus tratou essa questão de uma maneira divina né óbvio Jesus disse que alguns nascem eunucos ele admitiu que pode haver uma genética alterada e a gente vê pelas estatísticas que existe uma genética de alteração existem pessoas que tem ambos os sexos existem mulheres com clitórios tão grandes que chegam a ser penianos existem todos os tipos de variação sexual nos órgãos genitais pode haver e ele conhecia e sabia daqueles que nasciam assim era genético ele disse existem aqueles que os homens castram que os homens fazem eunucos aí é o cara que tem o pênis removido os testículos para de produzir hormônio feminino vai ficando com peitinho a voz vai se alterando aqueles eram os caras que serviam também as rainhas as concubinas do rei não podiam ter vontade de pegar nenhuma né e existem aqueles que se fazem eunucos são aqueles que tem geneticamente tudo normal que não foram alterados de nenhum modo mas que decidiram se tornar pessoas celibatárias por uma dedicação exclusiva ao reino de Deus como é o caso de Paulo Paulo não tinha mulher nem filhos ele se dedicou como um eunuco do reino de Deus porque era um viajor que estava de cidade em cidade não tinha família que pudesse acompanhar Paulo era uma loucura prisões espancamentos o cara sofreu mais do que qualquer pessoa que eu conheça ele foi um que se fez eunuco por amor ao reino de Deus Pedro não era casado tinha mulher filhos e quase todos os outros mas Paulo fez essa dedicação então você tem a questão biológica você tem a ação violenta dos abusivos que castravam e você tem aquele que por uma questão de consciência diz eu não quero me ocupar com o que eu não posso cuidar então eu não vou casar porque eu não terei como manter isso mas nunca é uma obrigação imposta no terceiro caso é uma escolha do indivíduo aí ele vive uma vida assexuada ou sem prática sexual então você tem a questão congênita que já deveria cessar esse papo o cara nasceu nasceu sem nasceu com dois nasceu com no trocado isso do ponto de vista orgânico mas você também tem e aí já é uma descoberta posterior você tem o a questão da sexualidade como degradê psíquico tem gente que tem organicamente todas as definições de um sexo binário um ou outro mas não se sentem pertencendo aquilo que o corpo deles definiu não se sentem e são sinceras eu tive um primo que morreu agora com 69 anos e que eu me lembro meu Deus eu ele tinha dois três anos quando eu nasci e eu cresci com ele a minha mãe meu pai me diziam que ele pegava o sapato alto da minha tia que ia pro tribunal todo dia aí ela voltava ele calçava o sapato ele adorava passar o batom se vestir de menino o pai dele era um português duro meu filho você não é mulher meu filho você é meu filho você e ele ficava ali ele um garoto gentil falou tá bom eu sei pai mas ninguém conseguiu ele foi pra todos os psicólogos que a família naquele tempo há 60 e tantos anos enviou foi pra Copacabana se tratar e voltava cada vez mais gay e aí eu falava pra ele relaxa João relaxa mano você é quem você é eu te adoro rapaz você você machão ia ser uma coisa horrorosa ainda bem que você é quem você é e a vida inteira eu o tratei assim e todos os que foram meus amigos os gays sempre me procuraram porque eu sempre os acolhi antes de me converter depois de me converter quanto mais velho eu fico mais acolhedor eu me torno e mais natural é pra mim então você tem casos genéticos você tem casos de trauma que as vezes na brincadeira eu chamo de trauma gate que são aqueles caras que optaram pela pelo por aquilo que eventualmente naturalmente não seria inclinação mas foram abusados desde 3, 4 anos de idade até 20, 25 o cara desenvolve áreas erógenas de prazer e aí o prazer já não é mais enfiar o prazer é receber e muda muda porque é psíquica a condição sexual não é só biológica ela precisa ser também psiquicamente harmonizada o ser biológico tem que se harmonizar com o ser psicológico do indivíduo e então cura gay eu só vejo a cura gay criar suicidas olha todo ano eu recebo um monte de coisas a respeito das pessoas que se suicidarem os filhos se suicidarem os pais me contam não ele era gay mas ele tinha dúvida se eu iria acolhê-lo ele tinha dúvida foi e se matou às vezes um garoto de 14, 15, 16 anos formando a identidade mas tinha dúvida o pai é pastor a mãe é não sei o que são pregadores são isso são aquilo e o garoto não acreditava só via em volta a repressão não necessariamente dos pais mas do grupo religioso são meus pais no mínimo vão sofrer demais por minha causa deixa eu me matar então eu só vejo é esse negócio fazer a vontade do diabo do pai da mentira e da morte que é gente linda e boa de Deus se suicidando porque acha que não cabe em lugar nenhum não cabe no amor de Deus na graça de Deus então eu eu trabalho contra isso eu quero que todo mundo desenvolva uma identidade sadia o meu filho mais velho tá com quase 46 anos é um homão forte e macho assim no sentido de olha se tiver se tem um cara se eu tivesse uma situação de opressão de homens vindo em cima de mim eu chamaria na hora pra vir comigo era o meu filho porque ele agarra um sujeito e joga lá na parede o bicho tem uma força danada é um homem e quando ele me contou com 18 anos que ele era gay eu era o super reverendo Caio e tal e ele falou se você quiser eu vou pra outro lugar mudo de país eu falei não filho eu quero é te botar na minha frente do meu lado e ele falou mas fica sabendo pai eu sou gay mas você gerou um homem você gerou um homem eu sou um homem eu só sou afetivamente homoafetivo porque eu não consigo eu já tentei me apaixonar gostar de mulheres eu não tenho esse poder mas em relação a homens é quase natural eu digo então siga a natureza você é um homem bom generoso justo cristão você é o filho que todo pai quer ter além de tudo é um gênio eu queria ter 10% da inteligência e da cultura dele o cara é um é um absurdo de genialidade de cultura aí a minha neta mais velha já é adulta maior de idade ela com 14 anos veio falou pra minha mulher falou pra mim falei minha filha você já tem seu tio veja como eu trato aí ela falou então eu só queria que você soubesse eu falei olha não tem nenhuma diferença entre o que você me disse isso aqui não é uma questão fique sabendo na casa do seu avô eu aprendi com Jesus que uns nascem outros são feitos e outros se tornam e os se tornam não é apenas uma escolha de serviço dedicado aqui isso não é um problema nunca será e ela mora comigo até hoje e meu filho entendeu mas ela queria morar em Brasília porque desde criança ela dizia quando eu mudei pra Brasília que quando ela atingisse 18 anos ela iria morar com a gente quando ela fez 18 anos ela foi pra lá é um prazer é um ser santo cheio de amor de compaixão de justiça de verdade de sinceridade da alegria conviver com ela é uma das pessoas mais limpas lúcidas cristalinas sem mentira sem mancha vive na luz tem uma namoradinha que é uma criatura extraordinária não é promíscua nunca foi é um e eles normalmente as mulheres quando se vinculam são relacionamentos que tem a tendência a durar a vida inteira muito mais do que os dos homens se entendem melhor é tudo melhor infelizmente eu tenho que dizer que os homens é que não conseguem não conseguem ser tão homens quanto as mulheres vamos abrir pra perguntas da galera aqui quer ir no banheiro alguma coisa ou tá tudo certo não eu aguento se quiser ir só avisar eu ainda tô aqui com um pouquinho de água vamos lá no telegram beleza estamos aqui já tem a pergunta do Rodrigo ele mandou por que acreditar em Deus bom depois desse podcast você fica à vontade faz o que você quiser não tô tentando fazer ninguém crer se você tá feliz cara vai em frente tem um negócio meio arrogante né no ateu me faça acreditar é e eu não tento isso eu não creio nisso eu não sou apologeto eu não creio em apologias eu não creio que racionalismos transformam o coração de ninguém eu acho que essas coisas se não vêm de dentro e da espontaneidade não precisam ser construídas na mente porque senão vira só religiosidade e idiotice religiosa tem o Ed ele mandou um áudio aqui fala pessoal tem que botar peraí ele tem que botar o fone ali tá aqui ué que é o nome dele o Ed grande Ed vamos lá fala pessoal meu nome é Edmundo parabéns pela condução até aqui Arthur tá muito bacana a entrevista e antes até de fazer a pergunta eu peço até desculpa já adiantados pra vocês mas eu queria aproveitar o momento aqui o Herb Crente pra fazer um pequeno testemunho porque talvez tenha muitas pessoas aí na live com o mesmo problema eu passei por algum período muito ruim na minha vida com muitos questionamentos da minha fé por conta de participar de um movimento pentecostal mas que tava flertando muito com o neopentecostalismo e que acabou mesmo casando com esse movimento né e eu fiquei me questionando muito porque era uma comunidade de fé que eu gostava muito que eu tinha pessoas muito queridas ainda tem pessoas muito queridas mas que eu vi que aquilo já não era mais pra mim e eu me sentia muito mal com tudo aquilo e pior eu comecei a me sentir mal por não sentir o que eles sentiam e então foi um momento muito difícil então o Caio Fábio tem uma importância assim realmente sobrenatural na minha vida me apresentou umas novas lentes né pra compreender o evangelho me apresentou Cristo como chave hermenêutica mudou completamente a minha forma de enxergar a Deus enxergar a Bíblia enxergar a Jesus Cristo então só tente agradecer meu irmão você é um pai na fé pra mim e eu te agradeço muito muito mesmo te amo muito que honra pra mim aproveitando pra fazer a pergunta há alguns anos o Ariel Valdo Ramos o pastor Ariel Valdo Ramos tinha feito uma crítica ao Caio relacionado a o Caio tá tentando com o caminho da graça uma saída fora da instituição e que ele achava que era melhor combater dentro da instituição na época eu até concordei um pouco com o Ariel Valdo hoje eu vejo que o Caio tinha razão porque lutar dentro da instituição me parece uma batalha perdida e eu queria perguntar ao Caio se ele vê alguma saída pra isso se há saída na instituição se há saída realmente nessas igrejas mais tradicionais se há como sabe exercer uma voz alternativa alguém que realmente prega o amor de Deus prega a graça que não impõe um livrinho de regras e tudo mais se ele vê a possibilidade de um dia esse cenário evangélico no Brasil mudar um abraço Deus abençoe a todos ô queridão muito obrigado mesmo viu olha eu não creio a gente tá falando aqui de um fenômeno que já tem mil e setecentos anos que começou com Constantino e não mudou o que a gente teve durante esses mil e setecentos anos foram vagalumes que acenderam nas trevas da religião a religião causou tantas trevas que o período daquela dominação praticamente absoluta até a reforma protestante foi chamada de idade das trevas aparecia uma pessoa que pregava aqui e outra ali aí vem aquela verdade axiomática que diz que existem muitos na igreja aos quais Deus não conhece tanto quanto existem muitos fora da igreja aos quais Deus conhece eu não creio eu labutei décadas dentro da denominação tentando mudá-la com todos todos os meus esforços de ásia de pentecostais neopentecostais a luteranos tem gente boa em todos os lugares eu tenho que dar esse testemunho de que alguns dos meus melhores amigos até hoje são pessoas de igreja mas quando o Ari falou isso e eu li em algum lugar me deu muita tristeza porque eu tenho muito carinho por ele tive a vida inteira ele trabalhou comigo muitos anos a ex-esposa dele também então ele é uma pessoa que eu conheço intimamente e ele me conhece intimamente então quando eu vi aquilo me deu muita tristeza porque se viesse de qualquer um outro eu entenderia mas ele me viu o tempo todo trabalhando dentro da instituição com vontade de vê-la transformada ou então a alternativa era ir pra fora por uma razão simples Jesus não me fez sal do sal Jesus me chamou pra ser sal da terra esse negócio de dizer que tem que transformar de dentro da instituição pra fora foi tudo que Jesus não fez Jesus não foi pra dentro do sinédrio de Israel tentar transformar caifás anais os sumos sacerdotes ninguém assim ele nunca apareceu perto daquele pessoal ele dizia que Jerusalém que era a representação da instituição religiosa suprema com o templo com os seus sacerdotes ele dizia no entanto que nenhum profeta morria fora de Jerusalém e diz ai 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 e chora e chora convulsivamente olhando pra Jerusalém e diz Jerusalém Jerusalém que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados quantas vezes quis eu reunir-te como a galinha junto os seus pintinhos debaixo das suas asas mas vós não quisestes e eu olho pra religião e vejo que o que os judeus e os religiosos judeus foram pra Jesus os religiosos cristãos tanto os judeus quanto os messiânicos quanto os cristãos são pra nós pra qualquer um que queira ter uma voz profética em nome de Jesus chamando esse povo a consciência de Deus ao arrependimento a compreensão do evangelho são perseguidos do mesmo modo Paulo não tentou transformar o judaísmo quando a luz de Cristo o alcançou a porta de Damasco ele começou logo sendo perseguido pelos judeus foi descido num cesto foi se refugiar no deserto da Arábia e nunca deu importância a ter qualquer coisa a ver com a transformação do judaísmo e nem tão pouco ele deu essa importância toda a igreja de Jerusalém ele via que a igreja de Jerusalém tinha entrado num processo inevitável de engessamento ela começou a querer imitar o judaísmo ela começou a ter a dar super valores aos sacerdotes do templo que se aproximavam da fé eles achavam que aquilo era uma glória era complexo de inferioridade conclusão eles acabaram se tornando judaizados eram cristãos judaizados e você lê no livro de Atos dos Apóstolos em Gálatas como Paulo olhava para aquilo com uma certa repulsa ele chega a repreender Pedro e Barnabé lá na Carta aos Gálatas porque antes de virem os presbíteros judaizados da igreja de Jerusalém o Pedro e o Barnabé estavam comendo e bebendo todas as comidas e bebidas dos gentios dos pagãos porque Jesus tinha ensinado que tudo é puro para os puros e com ação de graças todas as coisas são purificadas com gratidão aí quando chegaram esses de Jerusalém na mesma hora Barnabé e Pedro começaram a entrar em estado de dissibulação de hipocrisia dizendo não a gente não toca nisso a gente não come aquilo eles estavam ali se refastelando até então aí Paulo se levanta e diz olha assim é hipocrisia vocês estão negando a graça de Deus em Cristo e Paulo diz sobre ele mesmo que ele não se renderia aos princípios da instituição judaica ou qualquer coisa porque ele fora chamado para ser apóstolo do mundo para proclamar o evangelho aos gentios para morrer fora dos muros essa é outra coisa que o meu querido Ari sabe ele me ouviu pregar sobre isso milhões de vezes e me ouviu falando o tempo de horário que ele já me ouviu falar durante a vida é enorme e ele sabe exatamente o que eu creio e ele dizia amém para tudo então olha só a epístola aos hebreus diz que o nosso altar o altar da fé de Jesus está erigido fora dos muros Jerusalém era o muro da instituição está erigido fora dos portões que o altar de Cristo é no mundo que o serviço de Cristo é no mundo e aí eu não tenho como fazer esse retrocesso e eu nem creio que ele creia nisso que ele disse talvez eu me lembro quando foi isso já tem mais de 12 anos talvez ele estivesse em assunto ou 15 anos me deu muita tristeza não por mim porque a minha casca é grossa sabe mas me deu tristeza por ele que é um cara que eu amo vou amar a vida inteira e eu vi aquilo e falei poxa ele não precisava entrar na história da minha vida de uma maneira negativa ele sempre fez parte de tudo que foi bom mas é como eu creio e é como o evangelho ensina e é como os apóstolos viveram e sobretudo como o Paulo que é o mais libertário de todos esses apóstolos nos ensinou a viver então não é o Caio que tem razão é o evangelho que tem razão é o novo testamento que tem razão é a prova histórica que está do meu lado um grande beijo para você Ed tem o áudio da Marcela Caio a sua entrevista está excelente parabéns pela entrevista e eu queria te fazer uma pergunta eu percebo que pessoas que tem fé genuína elas tem uma alegria de viver que é uma coisa muito linda e que não é fácil de se ter quando não se tem fé como é meu caso assim eu não tenho uma fé e eu tenho uma pergunta para te fazer o que é a fé? a fé é uma decisão consciente a gente pode escolher crer ou é algo inconsciente que não tem nada a ver com uma escolha racional obrigada oi querida olha só a fé é ambas as coisas a fé começa como um dom uma graça como diz Paulo escrevendo aos Efésios diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé e na carta aos Hebreus no capítulo 11 verso 1 está dito que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem então a fé começa quando você aceita a transcendência na vida quando você não reduz a vida apenas ao que se apalpa apenas ao que se vê quando você inclui na vida aquilo que está para além do visível e do óbvio hoje em dia tem muita coisa que antigamente participava do mundo invisível e coisas que se tornaram visíveis por exemplo com a física quântica a gente descobriu um outro universo que opera de maneira completamente diferente desse macro universo newtoniano como chamam os físicos mas no universo das micropartículas subatômicas é o oposto a mesma coisa pode ocupar o mesmo lugar ou pode a mesma coisa pode ter um recíproco exato do outro lado da galáxia a mesma coisa pode atravessar o inatravessável como Jesus que atravessava a paredes depois de ressuscitado Jesus a glória de Jesus entrou numa dimensão ilustrativamente metaforicamente quântica e Jesus disse que bem-aventurados são os que não viram e creram porque para esses o mundo é muito maior como você mesmo reconhece porque nem tudo que os olhos não veem não existem e as coisas e nem tudo que os olhos veem carregam os significados que preenchem a vida boa parte da vida é preenchida por aquilo que os olhos não veem hoje a gente vive num mundo onde é natural você pegar um celular como eu estou vendo aqui o meu amigo Caio Conká pegar o celular dele ali e ele está fazendo uma operação de natureza quântica tudo que está acontecendo ali é quântico não é analógico não é binário ele já entrou num outro mundo esse podcast só está acontecendo por causa da evolução da física para a dimensão quântica o 5G está chegando aí com uma quantidade enorme de capacidade de levar informações que eram absolutamente mágicas a gente pode olhar para a ciência moderna e imaginar que ela é a antiga magia ou seja o que a gente tem hoje como fenômeno natural todo dia aquilo que para um homem antigo iria fazê-lo surtar de loucura pensando que nós todos aqui éramos magos de uma dimensão diferente então voltando a tua pergunta é a fé é um dom de Deus que está presente em você só está morto Paulo diz em Romanos 10 que a fé cresce ela vem ela brota ela levanta pelo ouvir a palavra de Deus eu sei que enquanto eu estive falando essas horas aqui teve um monte de gente que teve o coração aceso é impossível eu sei tem gente que ficou com raiva porque eu contrariei alguns pressupostos deles mas teve houve outros que se levantaram numa felicidade enorme e eu ouso dizer que tem alguns aqui que nunca mais serão os mesmos porque enquanto essa palavra da vida essa palavra da alegria essa palavra da ressurreição essa palavra do amor de Deus da graça de Deus está sendo falado aqui tem um monte de sementes antes mortas que estão se abrindo que vão crescer que vão florescer que vão se transformar em entes frondosos de fé então ela é uma graça que já está latente em você ela é uma graça que é levantada e provocada pela palavra da fé que é o evangelho e mais do que isso a fé também é algo que a gente vai escolhendo vai decidindo em favor eu todo dia decido em favor da fé e já faz tempo que isso não se tornou um problema para mim mas eu tive ocasiões na minha vida quase 50 anos 45 anos atrás em que algumas coisas me balançavam e eu dizia não o meu a minha pedra de esquina a minha fundação é tão forte poderosa que eu não posso me permitir que uma tolice mexa com as raízes mais profundas da minha fé nesse caso você começa a escolher também só que depois que você faz algumas escolhas de fé elas se tornam irreversíveis não tem mais engenharia reversa para matar com ela eu vejo às vezes pessoas que dizem que perderam a fé geralmente são pessoas que se decepcionaram se decepcionaram com pastores líderes igrejas religião aí não creem mais na religião e dizem que não tem mais fé a maioria dos ateus que eu conheço são ateus de religião é gente que ficou tão magoada machucada que não quer mais nem saber aquilo ali de fato é um é um pântano de idiotices eu dou toda a razão para eles agora eu não preciso e nunca precisei desse pântano de idiotices para fundamentar minha fé em nada eu crie de maneira radical tão radical que para mim é como se eu fosse um contemporâneo de Jesus eu me sinto andando com ele eu sei o que ele é eu não mais creio eu sei o que é ser dele e não tenho medo de nada nada pode me afastar do amor de Deus do amor que ele tem por mim então se todo mundo desistir de crer em Cristo na terra fique sabendo eu continuarei a crer sozinho e serei maioria em Jesus eu sou maioria eu ando aqui mais são os que estão comigo e maior é o que está em mim do que o que está no mundo e eu quero te dizer que você pode evoluir a fé também cresce a fé é exercitável você pode exercer a fé e a medida em que com base nos princípios do evangelho você exercita a fé você vê que acontece aí a medida que vai acontecendo isso vai virando certeza e chega uma hora que essa certeza se transforma em fato em fato palpável concreto é o invisível ganhando concreção real no seu ser então eu gostaria que você me assistisse eu tenho eu falo toda terça quarta e quinta ao vivo no youtube e nas outras plataformas no papo de graça mas você encontra tanto no youtube quanto no instagram quanto no facebook é os recortes de tudo que eu digo tematicamente pra você assistir e aí eu repito se dê uma chance de ouvir e você vai ver que a fé vai crescer no seu coração não tem nenhuma dúvida qualquer um que faça isso com sinceridade vai experimentar o resultado dessa positividade um grande beijo querido e que a sua vida fique cheia de alegria e força tem pergunta só falando sobre fé como eu era muito tempo da igreja também eu via que era ensinada de uma maneira meio irresponsável no sentido você não conseguir o que você quer você não teve fé suficiente sendo que existe a vontade maior de Deus uma dúvida que eu sempre tive foi com os enfermos se eu tô doente ou o Arthur tá doente tinha aquela crença de você precisa orar com muita fé pra essa pessoa ser curada e aí a pessoa morre ela não ia morrer de qualquer jeito por que por que a gente tem que entrar com essa ação aí tem aqueles que dizem assim ela morreu porque quando eu orei por ela eu botei fé demais aí a coitada mas é o tal do pela fé eu chamo esse de pela fé de pela fé porque descarna e escalpela o indivíduo todo e é a razão de muita loucura de muito suicídio de parentes de muita descrença amarga pro resto da vida essa imposição de que todo doente que recebeu uma oração de fé vai ficar curado não é verdade tem muita gente que crê e morre porque morrer e viver são realidades que estão pra além do que eu como homem quero desejo ou imponho em relação a qualquer outra pessoa existe a dimensão totalmente misteriosa e pessoal do vínculo de Deus com a pessoa morrer é bom esse é que é o problema é que crente diz que está salvo mas é apavorado em relação a morte são os caras mais medrosos que eu conheço acerca da morte são os crentes mas eles dizem que vão pra glória conversa fiada não creem eu creio meu filho morreu eu chorei de dor é gótica porque eu não ia ter mais a presença dele comigo era uma questão muito mais de autossatisfação dor pessoal mas de outro lado eu sabia que ele tinha entrado em glória absoluta aí me perguntaram se Deus lhe desse alternativa de trazer seu filho de volta a vida o senhor faria isso eu disse Deus me livre de fazer um negócio desse eu vou tirar o cara lá da glória trazer o bicho pra esse negócio aqui Deus me livre eu não estou procurando morrer mas morrer já não significa nada pra mim a minha única preocupação na morte é se eu ajudo deixo minha mulher meus filhos vivendo bem com felicidade agora a morte não é um problema pra mim eu já passei da morte pra vida foi o que Jesus disse quem crê em mim já passou da morte pra vida quando ele ressuscitou Lázaro foi assim também ele disse eu sou a ressurreição e a vida aquele que crê em mim ainda que morra fisicamente viverá e todo aquele que vivendo crê em mim jamais morrerá eternamente vai passar direto não tem nem esse registro é só é só glória é sair dessa relatividade absoluta desse lugar onde você bate os braços o dia inteiro pra não se afogar e entrar na elevação sublime daquilo que olhos nunca viram ouvidos nunca ouviram e que nunca subiu ao coração humano e que é aquilo que Deus tem reservado pra aqueles que o amam então Paulo também disse uma coisa linda escrevendo aos coríntios ele disse porque tudo é vosso seja a vida seja a morte sejam as coisas do presente sejam as coisas do por vir tudo é vosso e vós de Cristo e Cristo de Deus então vida e morte a vida como Paulo disse pra mim o viver é Cristo e o morrer é lucro então meu Deus eu só tô no lucro eu não tenho como perder alguma coisa aqui é Cristo e quando eu partir daqui é ganho é lucro é o indizível e agora é difícil as pessoas assumirem isso porque quanto menos fé e amor há no mundo mais apego àquilo que é só temporário as pessoas ficam agarrando a temporalidade como se ela fosse eterna e é por isso que tem gente que tem dinheiro aí pra manter mais duas mil gerações é vivendo e eles próprios estão infelizes se divorciando se destruindo o filho perdeu o juízo a filha tá doida mas os caras se agarram àquilo que é temporal que é passageiro eu quero me segurar nas coisas que não passam também como Paulo disse porque as coisas que se veem são temporais as que se não veem são eternas então crê nisso tá bom? por que rezar então orar pra alguém que tá pra morrer? por causa do meu amor pela pessoa e por causa às vezes do desejo da pessoa da família da pessoa em relação àquilo então Jesus que orava e que botava a mão na cabeça das pessoas e todo mundo era curado não fez isso de maneira absoluta ou seja quando ele chegou em Nazaré aonde ele cresceu foi criado ele ficou perplexo com a incredulidade do povo da aldeia dele e o texto lá de Marcos capítulo 6 diz que Jesus ficou chocado com a incredulidade e disse que em lugar nenhum ele tinha visto um povo mais incrédulo porque a familiaridade com ele Jesus fazia com que eles perguntassem escuta esse cara não é o filho de Maria de José não moram entre nós os seus irmãos e suas irmãs aí ele disse porque ninguém é profeta na sua própria terra às vezes uma pessoa precisa que uma outra venha de fora para falar aquilo que ela está ouvindo o dia inteiro mas os ouvidos dela se bloquearam por razões de natureza psicológica distintas e aí diz lá o próprio Jesus não pôde olha não pôde operar ali muitos milagres se não curar uns poucos enfermos impondo lhes as mãos era quase que uma transferência direta porque na maioria das vezes ele só dizia eu quero fica curado e todo mundo ficava vem uma mulher que pega na roupa dele atrás e o fluxo hemorrágico de 12 anos para é morto que ressuscita é leproso que ele diz fica limpo bota a mão na chaga do sujeito e diz fica limpo e o cara fica limpo na hora agora a incredulidade ela bloqueia o processo o fluxo desse encontro o morto Lázaro não estava crendo mas as irmãs dele que estavam vivas criam que Jesus podia trazê-lo da morte e Jesus o trouxe da morte agora havia muito morto em Israel muita gente morrendo em Israel e Jesus não andava correndo para curar mortos mas então a fé tem uma ligação direta a isso? a cura? a cura ela opera em duas dimensões uma três dimensões uma tem a ver com quem recebe a oração outra tem a ver com aquele que ora se ele ora com a consciência da vontade de Deus tem muita gente que me pede para orar por cura e eu não oro uma única vez pela cura eu oro para que a pessoa tenha paz para atravessar o que ela está atravessando porque por exemplo nas igrejas pentecostais é uma obrigação que as pessoas fiquem curadas isso gera muita dor opressão angústia e muita hipocrisia porque quando o pastor vai lá e ora e o indivíduo não fica curado ou morre ele transfere aquilo tudo para o objeto da oração dizendo infelizmente ele ou ela não tiveram fé para tomar posse da cura ora Eliseu que foi um dos profetas de Israel que mais curou pessoas morreu de uma enfermidade incurável e olha a ironia jogaram os ossos dele enterraram Eliseu numa vala num túmulo no deserto e um dia anos depois só tinha os ossos de Eliseu lá um morto que ia sendo conduzido ali do lado num esquife rolou e caiu em cima dos ossos de Eliseu e ressuscitou na hora mas o Eliseu mesmo que curava tanta gente morreu de uma doença que ele não podia se curar é a história do que Jesus disse médico cura-te a ti mesmo não é assim que às vezes acontece Paulo Paulo tinha uma conjuntivite crônica um negócio incômodo eu tô com catarata nesse olho de cara não tô vendo quase nada aqui do olho esquerdo o Caio ali tá um fantasma pra mim com direito ainda tô vendo porque tem trinta por cento vou ter que tirar isso agora não pensei em orar pela catarata a nenhum momento tem recursos eu costumo orar por aquilo que tá pra além do recurso humano filho meu tá gripado eu dou remédio tá assim eu vou levo ao médico e quanto mais recursos houver menos necessidade de oração por cura haverá exceto naqueles casos absolutamente pra além do que o recurso humano alcança quanto mais o recurso humano aumenta menos a necessidade desse tipo de exercício para cura física acontece então pra mim é muito simples esse processo e além de tudo no meio disso tem o que João falou na epístola dele se orarmos segundo a sua vontade então as vezes a gente tá orando numa direção totalmente oposta é só o capricho ou então o ego de quem tá orando que quer ficar famoso como curador aí vai lá e ora aí a pessoa vai embora morre e você não teve fé porque eu sou o homem do poder eu não sou o homem de poder nenhum eu só quero é ter sabedoria pra não deixar o meu próximo sentindo agonias que não pertencem a ele e eu já vi muita cura acontecer já orei por muita gente doente que ficou curada mas isso pra mim não é uma obsessão nem é uma obrigação nem é nada e tem que vir de imensa espontaneidade tanto de quem pede quanto de quem ora se não houver amor e espontaneidade nem comece porque mesmo havendo tudo isso as vezes a vontade sublime suprema e maior é levar como diz o salmo crente não gosta desse salmo que diz o seguinte que agradável é aos olhos do senhor a morte dos seus santos agradável o cara entra no absoluto é melhor viver no relativo ou no absoluto eu quero entrar no absoluto pergunta do Felipe Felipe está perguntando aqui porque o inferno é pra sempre porque o inferno é pra sempre não o pra sempre do inferno não é como pra sempre das pirâmides que estão lá há quatro mil anos a eternidade não é temporal a eternidade é atemporal a vida eterna não é imortalidade não é viver pra sempre a vida eterna é eterno não está dentro da qualificação de temporalidade a ciência física e quântica sabe muito bem disso que a dimensão eterna habita o indesignável praticamente espaço temporalmente então a vida eterna é uma qualificação é a vida de Deus a vida de Cristo te possuindo e um redimensionamento pra você é o reino dos céus o paraíso não sei o que são linguagens antigas pra designar essa redimensão onde espaço tempo já não existe existe apenas a qualidade da relação com Deus no inferno a mesma coisa acontece o inferno não é tempo o inferno é a experiência da desqualificação de uma existência que quis acontecer longe do amor longe da misericórdia longe da empatia da solidariedade que escolheu o que mata então tem dois tipos de pessoas morrendo nesse mundo tem aqueles que morrem porque não transcenderam que são é o caso lá de Gênesis 2 quando se diz que é não tomes do fruto da árvore porque se tu comeres dele morrendo morrerás é o mamífero que volta ao pó só como mamífero não transcende mergulhou no no nada ele virou humus tá lá tem um segundo tipo que é esse cara que transcendeu o amor já te coloca na transcendência e aí aquele que ama que tá pra além do mamífero e ama até o inimigo e cuida até do filho do adversário e tá pra além disso tudo esse passou da morte pra vida e há o inferno que pra mim designa até uma possibilidade de redenção que são essas pessoas que têm o privilégio de ir morrendo terem essa experiência atemporal de revisitarem as suas existências todas sem trauma de bloqueio e enxergarem e a grande maioria diz não 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 eu quero outra vida por favor eu quero outra vida e vão pra eternidade crente também não entende isso porque se o cara não frequentar a igreja ele tá perdido é um Deus que só abençoa o pessoal do ocidente americano latino-americano e africano se você nascer fora dessa geopolítica a gente já tá ferrado então e esses eu creio que existe redenção pra esses que veem o inferno e dizem inferno não eu vivi pro inferno mas eu não quero aí é aquela coisa do cara que ouve Jesus dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso e e tem também esses que viveram só como bonecos de carne que foram só seres funcionais a inteligência do homo sapiens sapiens mas que não transcenderam pro homo divinos em Cristo Jesus e não precisa saber de Jesus pra Jesus histórico pra ter essa transcendência como eu disse todo aquele que ama é de Deus é nascido de Deus conhece a Deus porque Deus é amor isso acontece em qualquer lugar em qualquer tribo em qualquer ilha em qualquer sociedade vamos encaminhar para o final tem alguma questão inédita aí deixa eu fazer uma aqui enquanto o Caio procura que tem a ver com isso que o Caio e o Fabio falou o que é o céu e o inferno são dimensões diferentes se todo ser humano tem bondade dentro de si nossos pecados já foram perdoados o inferno estaria vazio ou de fato o inferno não existe não porque tem gente que escolhe o mal até o fim tem gente má tem gente que vive como um diabo na terra e que não quer outra alternativa eu pessoalmente já conheci muitos homens diabos que são aqueles que não se deixam mover por nada é a obstinação da maldade até o fim aí eu não sou juiz eu não estou do lado de lá eu estou sempre torcendo para que haja uma graça que restaure pessoas mas o inferno existe e aí ele não é uma quantidade de tempo ele é uma qualidade de experiência existencial que como é atemporal pode até ser provado com uma intensidade de qualidade existencial eterna mas o indivíduo que não queira sair daquilo ali mesmo depois de enxergar aquilo com toda clareza esse pode desaparecer como é o que o livro do apocalipse nos diz é a tal da extinção tem muita gente para quem o inferno será só extinção mas será uma extinção lúcida porque eles escolheram o mal até o fim o apocalipse está bem claro nos capítulos 21 e 22 que essa é uma possibilidade real tem a pergunta do Luca que queria perguntar ao Caio e Fábio como ele vê a questão dos escolhidos de Deus se Deus já escolheu aqueles que serão salvos nós temos livre arbítrio eu creio que essa é uma história essa é uma doutrina da predestinação e do livre arbítrio que não merece mais ser tratada hoje porque isso foi proposto e num tempo em que os apóstolos os que escreveram o novo testamento por exemplo que o velho testamento não fala de inferno quase nada só fala de sepultura morte o seol e quase não fala de diabo e fala três vezes de satanás tem muito pouca coisa assim no velho testamento é o novo que fala mas no tempo do novo testamento é para a maioria dos apóstolos o inferno era algo espaço temporal para muitos deles então isso tudo acabou hoje a gente sabe pela evolução científica mas a gente começou a saber isso e muitos sábios e pensadores descobriram e definiram isso antes da tecnologia que o a eternidade não era um tempo longo mas era uma qualidade mas atualmente a noção de espaço tempo mudou tudo e é uma noção concreta você apalpa o resultado daquilo ali então tempo é o que nós estamos experimentando nesse universo linear que está em expansão de um modo está em entropia em outro em encolhimento muito mais na perspectiva da expansão e do do gelo para o qual o universo caminha e vai ficar cada vez mais frio até que os sóis e todas as forças de energia de calor e tudo mais vão esfriar no universo e a gente dentro de trilhões eu estou falando com as categorias da ciência embora eu pessoalmente creia em intervenções de Deus nesse processo e no fato de que a gente é levado também para dimensões para além do espaço tempo quando a gente crê então o que eu diria é o seguinte a pergunta foi o Dr. Luca perguntou como é que fica o livre-arbítrio isso desculpa é isso mesmo livre-arbítrio e a predestinação isso tudo é um problema do tempo linear mas não é mais um problema a predestinação e o livre-arbítrio quando a gente entra na dimensão quântica da compreensão universal onde passado presente e futuro estão acontecendo simultaneamente então a linearidade do espaço tempo é que diz Deus escolheu antes para o cara se manifestar depois mas quando você entende as categorias do espaço tempo a Abraão está acontecendo aqui comigo a Noé está acontecendo aqui conosco e o último menino do apocalipse também está aqui com a gente passado presente e futuro para Deus são uma coisa só então esse é um problema da finitude humana mas não é um problema de fato de natureza espiritual e muito menos hoje em dia de natureza física em relação ao espaço tempo então a gente tem esse universo linear que é aquele que a gente acompanha com sensação de cronos de cronologia e a gente tem a dimensão de natureza espiritual aonde passado presente e futuro até comprovadamente na dimensão quântica estão acontecendo simultaneamente que loucura vou pedir perdão para todo mundo que está no grupo do telegram aqui tem muita pergunta a gente não vai conseguir fazer todas Bianca faz a última que tu separou tá peraí é que tu mandou ali para mim de tempos em tempos parece que Deus faz uma limpa na humanidade como na época do dilúvio poderia falar mais sobre o dilúvio a arca de Noé e a pandemia seria a pandemia mais uma limpa feita por Deus se não o que é a pandemia sob a ótica espiritual a pandemia é um desenvolvimento de um vírus que se tornou complexo ele tem irmãos mais brandos antes dele mas ele vem da mesma família genealógica e ele seria inevitável a natureza está cheia de coisas para além da gente e essas coisas todas querem viver sobreviver se sofisticar coronavírus é um ente querendo sobreviver então se a gente olhar para ele como se olha para uma comunidade se ele não matasse seres humanos a gente poderia dizer que é apenas um ente em estado de evolução e que quando nos atingiu provocou o que provocou mas tem muito mais a ver com o processo evolutivo da natureza do que Deus mandando praga aqui e ali as grandes pragas divinas são aquelas que são produzidas pelas ações humanas e por morte guerra de onde vem pobreza pestilência e aí não é Deus fazendo a Bíblia diz que veio uma praga da paz do Senhor mas você vê sempre que foi o homem que criou até o dilúvio o dilúvio foi um fenômeno um fenômeno de natureza terráquea e que aconteceu como quase tudo que a gente vê no Velho Testamento especialmente são coincidências divinas são cronologias sobrepostas em Gênesis 6 se diz que o dilúvio veio porque os Benai Elohim os anjos os filhos de Deus os que vinham do céu os que vinham das alturas foram aqueles que se misturaram houve uma hibridização é o que Gênesis 6 diz entre seres de outra outra esfera outra dimensão outros universos que desejaram procriar com as filhas dos homens com as mulheres mais bonitas da terra eles tinham conhecimentos e sabedorias extraordinárias é o que diz o livro de Enoch e eles criaram aqui uma espécie de ilha do doutor Monroe aquele filme lá com com quem é mesmo é o o Val Kilmer e o e o não é importante mas eles mudaram a genética de todo mundo numa ilha ficaram aqueles monstros o livro de Gênesis diz pois por essa ação todas as criaturas na face da terra foram alteradas houve uma engenharia reversa da criação aí diz que o dilúvio veio por causa dessa perversidade isso é do ponto de vista do que está acontecendo na história humana no entanto como é que ele aconteceu foi Deus que criou água pra caramba e jogou aí não foram aqui aquíferos que explodiram os livros de Gênesis diz que havia uma camada enorme de água que envolvia toda a terra houve a coincidência de todos esses fenômenos e o dilúvio descrito no Gênesis é o dilúvio da Mesopotâmia mas todos os povos mesmo os que nunca tinham se comunicado narram a história de um dilúvio igual de que a humanidade tinha se corrompido vieram as grandes águas aí tem cada cultura tem um noé tem um banco de dados genético de seres que foram tirados do meio daquela loucura pra o recomeço da terra e isso é o que a bíblia diz e hoje em dia você lendo tem uma quantidade enorme de trabalhos antropológicos chegou a mesma conclusão de modo que não é só hoje uma questão de crença bíblica tem a ver também com antropologia universal tem a ver com marcas que você vê do ponto de vista da geologia marcas de água nos lugares mais impensáveis são conchas do mar nas alturas dos himalaias você tem as coisas mais diversas o dilúvio pode ter ter sido universal de maneira eu diria que subsequente foi acontecendo como acontece num tsunami numa coisa assim que acontece primeiro num lugar chega depois no outro vai atingindo o outro e aquele atingiu a terra inteira mas os nefilins que eram os filhos desses benai elohim com as mulheres a bíblia diz que sobreviveram alguns deles que foram os últimos deles foram mortos por davi já algum tempo depois os gigantes estavam lá os enaquins enormes como o rei de onde hoje são os altos de golan que era um cara que tinha uma cama de ferro de 5 metros e 20 por 2 metros e 80 de largura e e isso dito num tempo em que as coisas não estavam sendo faladas como metáfora mas como história é isso aí Caio obrigado pela participação aqui foi um prazer te conhecer e te ouvir durante tanto tempo muito obrigado obrigado de coração vocês todos grande beijo valeu Bianca também pela participação de hoje valeu valeu todo mundo que acompanha a sua live valeu Caio também sexta-feira nós estamos de volta aqui no Aderiva com o grande Clester Cavocante isso aí grande jornalista várias histórias pra contar espero todos vocês aí na sexta-feira uma boa noite pra todo mundo e obrigado pela audiência tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí